Realidade, este vídeo é muito assistido e sendo assistido você ganha dinheiro com ele. Eu estou aqui trazendo uma proposta para você que é irrecusável. Por apenas 350 reais, você vai obter um estúdio profissional para você fazer seus trabalhos. Aqui atrás um cenário que na verdade é apenas um tecido, um tecido especial para cromaquia que eu vou mandar para sua casa. Este tecido tem originalmente 3 metros por 2, mas você pode inclusive, se quiser, receber o tecido em outras medidas maiores para atender exatamente o critério da sua produção. Seja você também um youtuber, mas não seja um youtuber apenas para poder bater palmas para as pessoas dançarem. Seja um profissional do youtuber, seja uma pessoa integralizada com o novo conceito de trabalho moderno que vem aí com a Revolução 4.0. O que eu Rubens estou oferecendo para você é um tecido cromaquia, na medida que você preferir. O padrão é 3 metros por 2. Estou oferecendo 250 estúdios virtuais para que você apareça dentro deles. Você pode escolher se você quer este estúdio, por exemplo. Ou se você, por exemplo, prefere este estúdio. Você escolhe. Olha, você que trabalha em São Bernardo do Campo, ou Diadema, ou São Caetano, ou Santo André, você que trabalha no ABC, mas mora em outro município, mora fora da Grande São Paulo, não fique por aí pagando hotéis caros. Venha para o RG Camping, o Camping Riacho Grande. No Camping Riacho Grande, você que trabalha no ABC e mora fora, pode passar a semana toda conosco, vai pagar um precinho lá embaixo, não tem nem comparação com preço de hotéis, pensões e similares. Venha acampar no Camping Riacho Grande. Hoje, você vai ter sua barraca coberta, um local especial, preparado, separado, para você passar a semana enquanto você trabalha. Você tem almoço, tem janta, tem banho, chuveiro quente, tem tudo o que você precisa para viver durante a semana em São Bernardo do Campo, no nosso Camping, trabalhar aqui na cidade e, no final de semana, voltar para a sua localidade de moradia. Então, olha para cá, presta atenção. Chega de pagar caro para estar hospedado em São Bernardo, porque você trabalha aqui e precisa estar na cidade. Chega. Venha hoje mesmo conhecer o Camping Riacho Grande, porque, certamente, você fará opção por estar conosco durante a semana enquanto trabalha em São Bernardo, no ABC. Seja um mensalista do Camping Riacho Grande, porque você estará perto da rodovia Anchieta e, automaticamente, também próximo do seu trabalho, próximo ao centro de São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano. Pense nisso. Faça uma visita ao Camping Riacho Grande e você, certamente, ficará conosco. Vou te mostrar agora. Mostra não, peraí. São 20 horas e 5 minutos. Boa noite. Estou aguardando o Oliver Doria. Já, já ele chega por aí. Deixa eu mandar um e-mail para ele, porque eu já acostumei a mandar um e-mail. Embora não precisa, porque o link é sempre o mesmo, né? Mas já acostumei a mandar um e-mail para o Oliver, mandando aqui o link, né? Então, mandar aí mais uma vez aí. Pronto. Tá certo? Obrigado a todos aí pelo carinho. Obrigado pela força. Obrigado pelo prestígio. Obrigado por estar sempre acompanhando o Verdade Oculta. E também, claro, né? Obrigado por estar ajudando a manter a nossa proposta no ar. Manter o Verdade Oculta, ajudando a manter a nossa programação aqui online. Tá certo? Parece que o e-mail que eu mandei para o Oliver não quer sair. Parece que o e-mail que eu mandei para o Oliver está preso aqui ainda. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu ver se foi. Era lá. Vamos ver se vai. Autorizando aqui. Deu uma meia travada aqui, gente. Uma meia travada. São 20 horas e 6 minutos. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia de fazer mais uma programação aqui diferenciada. Uma programação que você gosta, né? E, claro, trazendo sempre temas relacionados a questões envolvendo religião, fé e, acima de tudo, sobre o Criador do Saio da Terra, né? Obrigado, Silvio, pela audiência qualificada. Silvio de Freitas está aí com a gente. A Tatiana Homem sentia a falta dela esses dias, mas agora já está aí. Mando um abraço também para o CBJ Multimídia. Obrigado pelo carinho. Júlio Silva. Bruno da Silva Oliveira. Fernandinho Top, Lucas da Silva, mas quem, Rubão? Vamos lá, Rubão. Beca Moura está com a gente. Wanderson Barreto. Tatiana Homem, já falei. Júlio Silva. Vamos ver quem está aqui. Valdecir dos Santos. Vamos lá. Júlio Silva. Jaime Solo. Alex Ambrósio. Tiago de Paula. José Carlos. Leandro, já falei. Rodolfo. Gil José. O Silvão. Ayan Oliveira. André Luiz. Maria da Paz. Alô, Maria da Paz. Some não, hein? DJ Soberano. Jaime Solo. Anandinha. Oi, Nanda Costa. Boa noite. Reginaldo Costa. Bianca. Oi, Bianca. Boa noite, hein? Esler Almeida. Saloma. Alô, Salomão. Josimar Lopes. MSCNF. Ele está sempre aqui também com a gente, né? Regina Araújo. Boa noite, Regininha. Bom, gente. E o pessoal que ajuda o Rubens aqui no Super Chat. Já temos o Super Chat funcionando. E também tem o pessoal que ajuda o Rubens, sabe onde? No PicPay. Deixa eu botar o PicPay aqui para ver se a gente consegue entrar online. Também com o PicPay. O Oliver está por aqui. Deixa eu ver o que ele falou. Eu estou chegando aí, meu irmãozinho. Eu tive que vir aqui na casa da minha sogra. Fica à vontade, meu irmãozão. Ele deu um pulinho na casa da sogra para resolver algumas coisas, né? O nosso Oliver adora. Mas já está de volta por aqui. Deixa eu ver se consigo colocar aqui o PicPay. Para a gente dar uma olhada aqui também, né? É... É... Ah... Você vê o que eu vou ver aqui com ele que sumiu e apareceu? Pera lá, Rubão. Está sozinho. Seu Android USB está offline. Tente reboot o Android. Vamos ver aqui se eu vou tirar e colocar de novo e ver se vai, né? Vamos ver aqui. Apareceu lá, né? Que bom. Apareceu já aqui. Deixa eu capturar a página dele aqui para a gente ver aqui. Sobre o PicPay. Quem é que está ajudando o Rubens aqui no PicPay? Não é verdade? Pera aí. Só um minuto que a gente vai chegar lá. Tenha calma aí. O Oliver foi na casa da sogra. Ele está vindo também para cá, né? Agora sim, olha. Está aqui a imagem aqui do meu celular. Esta é a imagem do meu celular. E agora eu vou procurar aqui o PicPay. Isso aí é propaganda que apareceu aí? Deixa eu tirar essa propaganda do ar aí. PicPay. Olha aí, Rubão. PicPay. Tem um leva-anão aqui. Está vendo? Tem um leva-anão. E tem o PicPay. Cliquei no PicPay? Cliquei. Vamos ver quem está ajudando o Rubens aqui no PicPay. Mandando um forte abraço para você que tem dado esta força. Tenho R$39,00 no PicPay de ajuda do pessoal aí do dia que começou até hoje. Viu? Viu, gente? Obrigado aí por ajudar o Rubens com R$39,00. Essa turma boa do PicPay. Deixa eu ver quem é que está no PicPay. Enquanto o Oliver não vem. Olha lá. O Brito61 ajudou o Rubens com R$10,00. Obrigado, Brito61, pela sua boa vontade, pela sua boa ação, né? Brito1001, também depois R$0,50. O Diego Brown. Alô, Diego Brown. Ajudando o Rubens no PicPay. Obrigado a você, Diego Brown. O End43 também deu maior força para o Rubens, né? End43 e Diego Brown de novo. Diego Brown já ajudou várias vezes. Olha aqui. E o Johnny Cabral também deu uma boa ação para o Rubens aí no PicPay, né? Johnny Cabral, Diego Brown, Diego Brown, Diego Brown, Diego Brown. Obrigado, né? O End43, Diego Brown de novo. O Brito61 e o Brito61 são as pessoas que ajudaram o Rubens com o PicPay. Até agora. Está aberto o PicPay aqui. Se você quiser também fazer uma boa ação, não tem cartão, mas tem PicPay. Vem pelo aplicativo do celular, que é também muito bom esse aplicativo, porque você rapidamente resolve problemas financeiros entre as pessoas do seu convívio. Está certo? É o PicPay. Estou aguardando o Oliver, porque é o Oliver quem traz para a gente o recado. Enquanto isso, doutor Fábio Tutia. O flúor é um veneno tóxico. Pesquisa no Google, dá uma procurada no Google, qual o ácido mais forte do mundo. Você vai achar que é o flúor anti-amônico. O flúor é extremamente tóxico. Ele é a matéria mais agressiva que tem na natureza. Um iluminati chamado Andréu Melon, fundador e dono da Alcoa, ele é a maior empresa de alumínio do mundo. Ele era chefe da saúde pública nos Estados Unidos nessa época. Ele teve a terrível ideia de pegar o dejeto da indústria de alumínio, que o flúor é o maior dejeto que tem aqui, que a indústria de alumínio produz, e jogar na água com o pretexto de diminuir as cáries. Aí, sem isso, sem nenhum trabalho científico, sem nenhuma pesquisa, que até hoje não tem. Tem sim, sobre o flúor tópico, que é colocado na boca, na fase de maturação de uma criança, com o pretexto de diminuir as cáries. Agora, o flúor na água não é um trabalho científico, sem nenhuma pesquisa. Agora, eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que não têm cárie? Ou são poucas ou nenhuma, porque praticamente todo mundo tem cárie. Então, eu te pergunto, por que a gente vai colocar tanto flúor em tanta água, se só bebemos menos de 1%? Porque isso é um lixo, a gente está tomando o lixo da indústria do alumínio. Então, eu te digo, não use pasta com flúor, e muito menos beba água com flúor. No próximo vídeo, eu te ensino como fazer isso. É, vamos aguardar então o doutor Fábio Tuti a trazer pra gente essas informações aí sobre como tirar o flúor da água. Eu já estou vendo daqui o meu amigo Oliver Doria, já está aqui, ó. Nosso queridíssimo Oliver. Boa noite, Oliver Doria. Fala, Rubão. Boa noite aí pra você, pra toda a galera já também ouvindo aí, acompanhando pelo YouTube, pelo canal Verdade Oculta 2. Muito boa noite pra todos vocês. Desculpando se pela demora, eu tive que fazer uma diligência ali, acabou que me atrasei, mas estamos aqui já pra poder papear, pra falar um pouquinho das escrituras e também trazendo as perguntas, que ficaram algumas ainda. E você que quer fazer também, faz sua pergunta hoje, tá certo? Não se esquece de fazer a pergunta. E quem está assistindo pela primeira vez, é claro, coloca assim, primeira vez, tá bom? E aí a gente vai ver com mais facilidade e da importância maior também a quem está assistindo pela primeira vez, Rubão. Então a gente toma minha câmera aqui, Rubens, porque, por aquilo que pareça, saiu do ajuste aqui e ficou estranho. Estou tentando aqui ver se consigo regularizar novamente. Vai ficar a imagem melhorzinha aqui, tá bom? Pronto, acho que já deu aqui pra poder melhorar um pouco mais. Valeu, Oliver. Fica tranquilo, vai devagarzinho aí que você chega lá. Um abraço, José Tinete, um abraço carinhoso. Aqui, Oliver, já mandei abraço pra todo mundo aqui. Só faltou a Daniela, a Laís, mas agora estou mandando um forte abraço pra Daniela e pro Rogério Borges, viu? Então, a gente já pode pegar pesado aí, Oliver, nas perguntas, caso já tenha alguma. E se não tem, que o pessoal comece a fazer as perguntas. Eu estou vendo do lado do seu braço alguma coisa que parece que é a cortina que está... É? Parece que tem falado... Vamos falar sobre isso, vamos lá. Vamos falar sobre essas perguntas. É bom que o pessoal vai chegando aí também e fazendo perguntas. Isso aqui, Rubens, é um birimbau. Ah, é um birimbau. Ganhei aí e o seu também vai chegar aí, viu? Não brinca não, cara. Tu sabe que eu gosto do birimbau? Eu acho... É um birimbauzinho, ó, que lindo. É um desse aqui que vai pra você, pelo Reinaldo, Reinaldo disse meus filhos, que eu vou dar um presente pra Rubens aí, um pra você. Ele veio aqui em casa, trouxe dois birimbais grandes desse aqui, dois grandãos, um pra mim e um pra sortear na rádio, e esse aqui me deu de presente também, e um pra sortear na rádio, tem dois aqui, ó. Legal, Oliver. Toca o peracinho pra gente ouvir aí, olha, sabe tocar birimbau ou não? Rapaz, gente, eu tô aprendendo, sabe, Rubens? Vou pegar aqui só a paletinha dele... Pega a paletinha. Vou fazer um sonzinho aqui, ó. É, o sonzinho do birimbau, é um som muito bonito, poxa. Ah, e Valdecido Santos é mestre do birimbau, toca todos os toques, né? É isso aí. O violão, eu ainda consigo fazer alguma coisa, mas o birimbau eu não sou muito bom não, mas vamos ver o que é que sai aqui, vamos lá. Acho que é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. É, já deu o som já na capoeira aí já, né? É. Ô, marinheiro, marinheiro, marinheiro sou. O que vai pra você não é desse tamanho não, viu, Rubens? É um pouco menor. Não, eu também sou pequenininho, tem que ser tudo pequenininho pra mim, né? Até porque pra transportar desse tamanho aí vai ser difícil. E eu também não vou tocar mesmo, é pra decorar, né? Pra mim é pra decoração. Eu tenho aqui algumas coisinhas que as pessoas me dão e eu não abro mão. Eu tenho aqui, ó, o milhozinho que meu amigo Félix me deu, né? Um abraço ao Félix, de vez em quando ele tá assistindo a gente aí ao vivo também. Eu tenho aqui a lâmpada que o Martinelli me deu. Ela fica aqui em cima. Ah, tá aqui atrás. A lâmpada não deixa ela sumida aqui. Essa lâmpada aqui, ó, é aquela lâmpada que roda com a luz, né? Foi o Martinelli que me deu. Fica aqui pertinho de mim de recordação. E aí vai, né, amor? Se eu vou... É isso aí, viu? A gente vai guardando as coisas que o povo dá pra gente, né? O pessoal gosta de nós, né? Verdade. É isso aí. Parabéns aí pelo bimbal. Gostei do... Ainda tem um chucalhinho também, porque é na outra mão, não tem? Pra dar o ritmo? Não tem. É porque eu não tenho assim, apesar de ser baiano, né, Rubens? Mas eu não aprendi a tocar o bimbal, sabe? Você é baiano e músico. Você era pra aprender a tocar o bimbal, porque além de baiano, tu é músico e cantor. Poxa, Oliver. Um baiano que é músico e cantor não toca berimbau, tem que tocar berimbau. Por isso que eu tô aprendendo agora, tô pegando, né? Ele me trouxe... Tem o quê? Tem cinco dias que ele me trouxe e eu tô treinando. Então esse primeiro toque aí, depois eu vou tentar com o chucalhinho pra poder a gente fazer uma música assim, bem baiana mesmo, né? Da capoeira e tudo mais. Então é isso, Rubens. O pessoal já tá aqui chegando, né? Eu vou aumentando o número aqui, tá bom? O pessoal perguntou se eu jogo capoeira. Já joguei. Quando eu era garoto, joguei muito capoeira, Rubens. Era. Hoje em dia, eu acho que minha junta já não permite mais. Eu tô meio durão, sabe? Pra fazer algumas acrobacias, assim, da cara da capoeira, né? Então não arrisco não, entendeu? Mas é uma dança legal, uma luta, né? Até chama-se luta, mas eu disse que é uma dança. E é legal sim. Eu acho válido, né? Pro corpo mexer e tal. Então vamos lá, Rubens. Vamos conversar aqui com o pessoal, ver o que tem de pergunta. E aqui, deixa eu ver se essas perguntas são... Ah, tem perguntas aqui. Eu acho que não foi... Ah, sim, ficou. Porque assim, quando fechou o Hangout, na última segunda-feira, foi terça que a gente fez, não me recordo agora, o pessoal ainda continuou perguntando. Já tinha fechado o Hangout, já fiquei no chat, né? Observando o pessoal, interagindo. E surgiram algumas perguntas lá no chat, depois que tinha fechado o Hangout. Eu peguei, salvei aqui, e a gente vai começar por essas, e aí vai vendo as outras que a gente tem aqui ao vivo pra poder falar. Olha quem tá aqui também com a gente, é o Silvio de Freitas. Ele fala aqui, nosso baiano, porreta, gente boa demais. Um abração, meu irmão, pra você aí, viu? Obrigado pelo carinho, Silvão. É, rapaz, esse Silvio é um... É fantástico, é sensacional! O Silvio de Freitas, que também aqui, na Rádio Opa, é sucesso, viu? Sucesso, toca todos os dias aqui, as duas belíssimas canções interpretadas por ele, viu? Aqui é... Com certeza, o Silvão é um cara e tanto, né? Bom, vamos lá, Rubens. Começar por essa aqui, o Força Total, e eu vou pro chat ver se tem mais alguma coisa. E essa é de Morival, Morival, é isso mesmo, Damasceno. Morival Damasceno, fala assim, boa noite, Oliver. Qual, qual, o que, realmente, qual, não entendi esse qual, mas vamos lá. O que realmente levou Judas à traição? O que é que foi que motivou, ou levou, Rubens? Na sua... Segundo o que você lê, na Bíblia, nas Escrituras, que está contido na Bíblia, que ele motivou a Judas, A trair o Messias. Do ponto de vista do Judas Iscariotes, na visão dele, foi a ganância, o amor ao dinheiro, a raiz de todo o mal. Ele viu que dava pra ganhar alguma grana, né? Fazendo o nosso Messias de... de... tipo um... Vamos dizer, um engodo, né? Pra poder pegar ele. Fala assim, eu estou cantando com um homem que vale dinheiro. Eu vou fazer o quê? Eu vou vender esse homem. O que o Judas fez, ô Oliver, é exatamente o que o sistema religioso faz o tempo todo, é vender o Messias. Você quer comprar o Messias? Paga o dízimo, dê a sua oferta, se batize, é... é... assuma o compromisso de manter a igreja, ou seja, manter o pastor, porque a igreja é o pastor, a igreja não são as pessoas. É manter tudo o que o pastor quer e decida que seja mantido pela igreja, que é ele próprio. Então, vai manter o pastor com tudo o que ele quer. Então, se a pessoa consegue adentrar na igreja evangélica, decide fazer isso, e ela começa a manter um relacionamento financeiro com a igreja, sustentando a igreja, ela está comprando o Messias, de quem está vendendo. Ela está pagando pra ter o Messias. E eles vão dizer assim, como você vai ter o Messias se você não pagar aqui o aluguel? A igreja tem que ter dinheiro. Como é que você vai ter culto se não tiver dinheiro? Como é que você vai ter o Messias se você não tiver dinheiro? É comprar. Ou não é? A partir do momento que você precisa ter dinheiro pra obter aquela coisa, ô Rubens, o que seria da pregação do evangelho se não fosse as igrejas? E o que seria das igrejas se não fosse o dinheiro que entra? Então, quando o pastor chama a pessoa pra aceitar Jesus, ela está chamando a pessoa pra comprar Jesus. O Judas, que vendeu Jesus foi alguém que viu em Jesus, e a gente está falando de Jesus pra poder se entender bem, viu em Jesus algo de valor, mas não é valor pra ele em forma de alcançar a vida eterna. É valor pra ele em forma de comer o melhor dessa terra. Pegar 30 moedas de prata em troca do Messias. E hoje, os pastores têm vendido o Messias bem mais caro, hein, Oliver? Diga-se de passagem, os grandes donos das grandes denominações. Jesus passou a valer bem mais pra eles, pra vendê-lo. Pois é, pois é. E o detalhe, quando se fala de Judas nas igrejas, eles falam assim, né, que o Judas traiu por conta moedas e tal, mas eles nunca falam quem foi que pagou, né, Rubens? Nunca diz, não, quem pagou foi os sacerdotes, né, os líderes religiosos, né, que falam disso, evitam falar disso, apenas levam as pessoas a focarem no Judas, né, que traiu, que traiu, foi 30 moedas, mas peraí, saiu de onde essas moedas? Veio voando, caiu de paraquedas, né, é uma coisa pra pessoa parar e pensar, quem foi que pagou, né, pro Judas, entendeu? Então, eles evitam falar disso. Então, as pessoas têm que estar atentas, né, Rubens? É o que eles falam aí, porque, é, às vezes, né, até numa pregação como essa que eles fazem, que Judas se traiu, se você parar pra analisar, você consegue perceber que realmente foi recebido o dinheiro, foi pago, mas quem pagou, né, gente? Vamos analisar. Olha, também aqui o Jean Yahu, ou Yahu Jean, eu li errado aqui, Oliver, João 10, é cumprimento de Ezequiel 34, o bom pastor? Boa pergunta, hein, Rubens? Mas Ezequiel 34, o que que é? É isso, por isso que eu falei, boa pergunta, eu não sei o que que é Ezequiel 34, eu fiquei aqui voando por isso, porque, possa ser que seja, né, um cumprimento de alguma parte lá da frente, né, das sombras, né, que haver aliando, mas, eu não posso afirmar, porque eu não me recordo o que que é Ezequiel 34, né? Vamos falar mais um, então, Rubens, por lá. Um abraço Jéssica Mello, abraço Fabiano Barbosa, e a Tatiana, né, sempre aqui participando. Sim, Oliver. Tá na área Tatiana Homem aí? Tá. Um forte abraço pra ela também, gente, gente finíssima, viu? Deixa eu ver aqui, então, olha, agora do Serena, não, ou melhor, da Serena Silva Gonçalves, o que que é isso aqui? Sacrifício de animais no Antigo Testamento para Deus, mas o que ele, o que ele representava, o que que o sacrifício representava, Rubens, pra o Criador aí no Velho Testamento? Você acha que tinha algum tipo de representação? É, Oliver, inclusive eu tava vendo esses dias que nós passamos aqui pelo Facebook, nós passamos aqui pelo Facebook, o, o, DVD Lei Graça, e no DVD Lei Graça, eu declaro enfaticamente que o Criador, né, recebia a, os sacrifícios lá no, no templo, né? Quando eu, eu fiz o vídeo, Oliver, pode ver que eu estava até com o cabelo comprido, né, aquele cabelo maior, é na época que você tá, e tô até hoje, né, nunca deixamos de estar em processo de contaminação. Eu não tinha tentado ainda pra, pra, pra as palavras de Estevam, e depois não tinha refeito uma análise, como fiz posteriormente, sobre o que era a atuação, é, é, dos, dos anjos caídos, vamos dizer assim, do exército dos céus, é, no velho, no período do Velho Testamento. Hoje, eu não tenho dúvidas de que o Criador, é, como está escrito realmente é verdade, ele, desde que tirou o povo da terra do Egito, jamais falou qualquer coisa acerca de sacrifícios, ou relações pelo pecado, ou sacrifícios de animais. Olha, essa musiquinha aí foi porque o Tiago Maranduba, ele fez uma boa ação aqui pelo PicPay. Valeu, meu irmão, meu amigo, Tiago Maranduba. Ficou agradecido a você, assistindo aí a gente, né, e ajudou aqui o Rubens pelo PicPay. Você sabe o que é PicPay, Oliver? Ah, descobri esses dias, eu vi um vídeo seu, aí eu consegui cadastrar, vou fazer aqui ao vivo, rapidamente, só para ver se eu consigo fazer aqui agora, deixa eu ver se conseguiu. Deixa eu colocar o PicPay então aqui no ar, que daqui mesmo você já vê o PicPay aqui, vamos ver, ver se ele entra aqui. Olha aí, tem que capturá-lo aqui, rapidinho captura aqui. Um abraço, Renando Brunelli, sempre ajudando o Rubão, Renando Brunelli, é um parceiraço, valeu, Renando Brunelli da Silva. Ele e o Tiago Maranduba são os primeiros bons acionistas de hoje, né, muito obrigado aí pela força. Bom, está aqui a imagem do PicPay, que ele fica botando propaganda aqui no meio, mas está aqui, o PicPay, né, é, tenho 49 reais no PicPay, o Oliver vai fazer uma boa ação pelo PicPay para experimentar? Fazer, eu quero ver como é. vai aparecer aqui, Oliver, vai aparecer aqui, ó, no meio desses aí, vamos ver, vamos ver até para ver como é que é isso, né? É, porque eu vi, depois que você comentou, aí baixei o aplicativo, né, instalei, só que eu não testei ainda, eu estou aqui, abri agora o aplicativo aqui, deixei ele atualizando aqui e tal. então deixa, a hora que vem ele aparece aqui, né? Atualizando aqui. eu vou seguir no direitinho passo a passo, né? Muito bacana esse aplicativozinho. É, é um aplicativo bom, Oliver, porque as pessoas que querem pagar outra pessoa, né, e está com o celular na mão, já paga, tipo uma carteira digital, né? Se você tem dinheiro no PicPay, você pode passar para outras pessoas que têm o PicPay, é igual o Zap, se você tem Zap, você conversa com outras pessoas que também têm o Zap, não é isso? E se você tem o PicPay, você também, tem transações financeiras com outras pessoas que têm o PicPay. Então, eu acho uma ideia boa, a ideia do PicPay, acho que ele veio para somar. Renan do Brunelli, parceirão do Verdade Oculta, parceirão das nossas lives, super parceiro, né, dando aquela força aí. Muito obrigado, Renan do Brunelli da Silva, que manda muitas matérias para mim, amanhã tem o programa normal do Verdade Oculta, no canal Verdade Oculta 1, e tem bastante informações enviadas pelo Renan do Brunelli, também pelo Renan Lírio, também pelo Pedro Inácio, por Marli Longo, entre outras pessoas que têm mandado matérias para mim, né? E aí eu já lembro de cor, não preciso nem escrever para ler, não é verdade? Das pessoas que mandam mais matérias. abraçando o Jaime Solo, vivendo na verdade, ainda a Rosana Santos, boa noite, Rubens e Oliver. Aí, a Tatiana Homem fala, olha a minha pergunta lá em cima, hein, olha a minha pergunta. Boa noite, amado, Silvio de Freitas aí, fazendo as honras da casa, e cumprimentando as pessoas que chegam. O Silvão conhece o PicPay, Silvio? Se não conhece o PicPay, é bom conhecer, viu? PicPay facilita muito para as pessoas que querem fazer transações comerciais. É, eu mesmo sempre tenho alguma coisinha de grana com o Marcelo Creton, e agora com o PicPay dá para a gente, né, um ficar pagando o outro, porque a gente está sempre um enrolado no outro, sempre um agarrado no outro, com a coisinha outra aí de dinheiro, aí fica bem mais fácil por aqui pelo PicPay. Ô, Oliver, se tiver ruim aí, deixa para outra hora, porque parece que está meio complicado aí para sair essa boa ação do Oliver aí no PicPay, para experimentar o negócio. Ela está atualizando aqui, não sei, está dizendo que não foi possível, cadê? Não foi possível carregar o feed, verifique sua conexão, está conectado, não sei o que ele quer. Aqui também está dando, não foi possível, não sei o que é o feed, isso aí é erro de lá. É ele. Eu volto em cima. Oliver, um abraço para a Aparecida Dias, alô Aparecida Dias, obrigado por assistir a gente aí, seja bem-vinda. Aqui tem esse rapaz que é o Oliver, está aqui desse lado, eu quase encosto nele, eu estou mal com ele, porque minha câmera está muito perto, deixa eu botar a câmera longe, aí eu fico do tamanho dele, está vendo? Aí eu quase encosto nele, mas ele está lá em Salvador, e eu estou aqui, aqui em São Paulo, isso aqui é tecnologia simples, alcance de todos, é o kit chroma key, viu? Então é isso, minha amiga, seja bem-vindo, aqui tem dois rapazes que já foram religiosos, e hoje não são mais, porque nós acreditamos que ninguém nas escrituras era religioso, ninguém do lado do nosso Criador, nenhum dos discípulos, ninguém do que aprendeu com o Messias, se tornou religioso, porque o Messias também não era religioso, então, nós também imitando ele não somos religiosos, entendeu Aparecida? Quantos templos Jesus construiu? Nenhum, então por que hoje se constroem templos? Estão seguindo a quem? Estão imitando a quem? Se o Messias nunca mandou construir templo nenhum, então é esse, esses são os questionamentos que a gente faz aqui, não é Tiago Maranduba, meu irmão que está ajudando a gente aí também, não é isso? Então, então está bom Diógenes, está aí um abraço aí da sua esposa, seja ela bem-vinda também para assistir aqui os nossos programas, né Rosa Lúcia Zanzoni? Está sempre aí com a gente, né? Jonas, Wilson Douglas, um abraço, é Oliver, vamos tocar Oliver, senão a gente fica parado no tempo, já são 8h30, deixa para outro dia aí Oliverzão, valeu meu irmão, novamente, deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está ouvindo aí pela rádio Opa, tem que falar, o seu áudio está baixo, não é não gente, porque assim, para o Hangout, o áudio está bom, eu acredito que sim, está chegando bem aí, a pessoa pode aumentar na casa dela o volume, entendeu? Então não tem como aumentar para quem está ouvindo pela rádio Opa não, tá bom? Mas deixa o meu forte abraço para você, obrigado pelo carinho aí, o Tiago, da Nova de Estável, a Aninha, a Atila Brito aqui também, o Atila está com a gente ouvindo também, a Noelia, toda a galera do grupo, da rádio Opa, aí um forte abraço, Roberto Santos, Fábio, toda a galera, tá bom gente? Obrigado pelo carinho, a Virgínia Lima também de Cambassari, e se está baixinho, eu vou falar um pouco mais alto, mas você aumenta em sua casa, tá bom? O volume, aumenta um pouquinho lá, para poder ficar bem, bem audível para você, e aqui o volume está maravilhoso, viu? Aqui não está baixo não, tá bom? Está chegando bem no YouTube aí, quem quiser assistir pelo YouTube também, você que está pela rádio aí, pode ir no YouTube, você vai ver a imagem, tudo direitinho, direitinho, e também tem uma chance aí, querendo ajudar o projeto, está aí uma oportunidade, está aqui em cima, está certo? Você querendo fazer uma boa ação, é só clicar, desculpa aí, clicar no cifrão aí, do Szinho do dinheiro, e aí você faz sua boa ação, para o projeto, se mantendo, e aí se manter por muito tempo, depende claro, da boa ação de vocês também, para poder fazer isso, então vocês fazendo aí a boa ação, vai ajudar muito o projeto se manter, tá bom? E não esquece também gente, vai compartilhando aí, viu? Pega o link do YouTube, copia, quem está no Facebook também, compartilha, e você que está pelo WhatsApp, pega o link no YouTube, compartilha no WhatsApp, nos seus grupos, e para quem você quiser mandar, tá certo? Obrigado aí pelo caro de todo mundo, viu? Vamos aqui Rubens, para mais uma, mais uma pergunta, essa agora de, Emerson de Oliveira, Alô Emerson, foi da semana passada, de repente você está por aí ouvindo, um forte abraço para você também, primeira vez, Rubens e Matheus, vamos ver o que é que fala aqui, Matheus 5, 27 ao 29, fala de adultério, ou outra coisa, você lembra Rubens, dessa passagem aí, de Matheus 5, 27, 29, será que da mulher que ia ser pedrejada? Eu não sei, nem faço ideia, é bom quando a pessoa for falar alguma citação da Bíblia, esquecer a Bíblia e falar da Escritura, coloca o texto, não é? Melhor. O negócio de Bíblia é complicado, cara. Pois é, o pessoal acaba ainda, né, nessa mesma, vamos dizer assim, o costume, né Rubens, de estar recitando o versículo, capítulo e versículo, que é uma coisa que foi colocada muito depois, né, uma coisa que foi colocada pelos, o pessoal, acho que foi do concílio, né, que fez, depois, e quando a gente reuniu o pessoal, foi e fizeram esse troço de botar aí, versículo e capítulo. Isso foi há 500 anos, depois que criaram o curso de teologia, Oliver, não foi há muito tempo atrás, não. Foi no período de, 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 de modificações para poder liberar a Bíblia, né, que a Bíblia não era vista pelo público, ela ficava trancada lá em Roma, né, aí depois, quando resolveram liberar e fazer os cursos de teologia, os seminários na época, aí colocaram capítulo, versículo, depois foi colocando concordância, e aí vai, acrescentaram um monte de coisa que nunca existiu. E ainda os evangélicos falam que não podem acrescentar, se eles também acrescentaram. Dá. Dá para entender um negócio desse não, né, rapaz? É louco, uma bagunça, generalizada. Bom, essa agora é de Eduardo, viu, Eduardo pergunta, Rubens, Davi não assentava na roda dos pecadores, já o Messias comia com os pecadores, quem estava certo? É, para você ver como o Davi era bem parecido com o Messias, né? o Messias uma vez foi numa festa onde só tinha gente de baixo nível, vamos dizer assim, nos termos atuais, né? E os fariseus ficaram para morrer, né? Dizendo, quem é este que come, ceia, festeja com publicanos, pecadores e pessoas que não estão de acordo com a lei de Moisés, né? Não estão legalizados na igreja, vamos dizer assim. Ô, Oliver, mesma coisa continua. Se você for numa boate e ela tiver escrito gospel, aí pode, mas se for em qualquer outro lugar mais simples que seja, um barzinho que não esteja escrito gospel, você não pode, porque você está no meio de ímpios. Ímpios são quem não é evangélico para eles. É um conceito totalmente deturpado, cara. Até hoje os fariseus aplicam as mesmas ideologias, só chame de paz do Senhor quem é irmão. Quem não é irmão é bom dia de salvação, boa noite de salvação. Ou seja, um bom dia lamentamos que você não seja salvo, um boa noite lamentamos que você não seja salvo, seu perdido. É assim, a paz do Senhor irmão para um, para o outro é uma boa noite de salvação para os diletos ouvintes da palavra de Deus. Em outros termos significa, pena que você você não está salvo. Está certo? É uma separação, cara, é uma divisão terrível. E o Messias disse que ladrões e prostitutas estarão entrando no reino céu primeiro do que os religiosos. Para você ver que classe mais soberba e enganada é essa classe religiosa, porque são justamente os que ficarão de fora, segundo o que está escrito. é uma realidade, a gente vê isso aqui bem pertinho, ouvia, bem de perto, só que a gente não tinha a ideia que nós temos hoje de que isso era uma coisa de uma conotação ruim, porque classificava um grupo como salvo e outro que estava ali ouvindo que devia também fazer parte daquela empresa, daquela associação ali, vamos dizer assim, e para poder ser uma pessoa salva, para ser uma pessoa diferente, para ser uma pessoa do bem, passava por essa situação aí de constrangimento, vamos dizer. Oliver, deixa eu fazer um agradecimento aqui muito especial aos dois homens, entre tantos que estão assistindo, que são os únicos hoje, que estão patrocinando, fazendo com que seja possível que todos ouçam e assistam a programação, é o Renando Brunelli da Silva, fazendo a segunda boa ação, e também pelo PicPay, esse novo aplicativo, que eu instalei aqui no celular, vou esperar carregar aqui, porque está carregando, demora um pouquinho para carregar, mas são essas duas pessoas hoje que estão colaborando para o nosso trabalho, para que todo mundo usufrua, todos que estão assistindo possam usufruir, é o Tiago Maranduba, obrigado Tiago Maranduba, o Renando Brunelli, e agora também, o Chefe Flávio, Alô Chefe Flávio, obrigado pela sua boa ação, primeira contribuição sem cartão no PicPay é a solução, boa noite, é o que diz aqui para a gente o Chefe Flávio, que fez uma boa ação de dois reais, obrigado meu irmão, e também o Tiago Maranduba, ele fala, abração Rubens, um abraço para o Tiago, um abraço para o Flávio, o Chefe Flávio, e para o Renando Brunelli da Silva, os colaboradores de hoje, até agora, espero que mais pessoas também solidárias, ajudem a gente a manter aqui a programação, né Oliver? É, o meu aqui, carregou agora, viu? Ah é? Oi, carregou, o pessoal está perguntando, Rubens, enquanto eu procuro aqui, como é que acha o seu nome aqui, como é que faz? Você tem que botar o meu e-mail, está no link aí da descrição, o e-mail, só o e-mail, né? É o e-mail, acho que é o telefone, cara, vê aí, é 119-863-25563, vê aí, você é, eu botei na descrição lá, mas nem sei mais o que é, cara, acredite-me se quiser, eu botei lá, mas não lembro o que que está lá não, é, o meu já apareceu aqui, Alô, Leoni, beijão carinhoso para o Leoni, sempre me ajudando, praticamente todo dia, Leoni, né, família Verdade Oculta aí, dando aquela força aí, junto com os demais, que todo dia ajuda a gente, são pouquinhos, gente, pouquinhas pessoas que se predispõem a ajudar, né? Mas graças a essas poucas pessoas, a maioria assiste, tem acesso, pela boa vontade dessas poucas pessoas que ajudam, perdão, que ajudam a gente, tem uma soluçada aqui, que ajuda a gente aí com o projeto, né? É isso. É, o pessoal está perguntando, Rubens, o que que você está tomando aí, se é café ou se é coca, veneno, coca, coca, veneno, a Madinha fez um cafezinho delicioso, quentinho, cara, aí eu estou aqui aproveitando para tomar um cafezinho aqui, maravilhoso aqui, sabe, um cafezinho muito gostoso, né? Eu não diria docinho, né? Porque não tem um pingo de açúcar, né? Então, não é um café docinho, pode ser um café quentinho, aí sim, né? Café quentinho delicioso. Tentei, eh, tomar um café sem açúcar, mas rapaz, é meio complicado se acostumar com esse negócio sem açúcar, cara. Ah, não, tem que ser aos poucos, vai diminuindo, 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 quando vê, você está tomando sem. É. O organismo, aí, aí que vai ser o problema, vai ser tomar com, não estou brincando, é verdade, depois que você costuma tomar o café sem açúcar, quando você toma ele com açúcar, cara, você não aguenta mais. E outra coisa, Oliver, o sabor do açúcar que a gente toma, não é o sabor da garapa, não é o sabor da rapadura, não é da cana, é de algo que eles fizeram depois. Quando você elimina o açúcar da sua vida, você vai tomar coisas com açúcar, você não gosta mais. Entende? Eu até falei para a Amadinha um dia desse, experimentar, colocar um pouquinho de rapadura no café, para ver como é que fica. Mas também acho que eu já não vou gostar mais, cara, porque eu já acostumei assim, agora eu gosto assim, assim que é saboroso para mim. É, espero chegar a esse nível aí um dia. Tomar um café, principalmente, um suco, eu acho que até mais, eu acho, um pouco mais fácil tomar sem açúcar, mas um café sem açúcar, eu acho que, não sei, eu tentei, acho que foi ontem, foi ontem de ontem. Não, se você tentar, se você organismo está acostumado com açúcar, e você tomar sem açúcar, você não entra, porque o organismo vai pedir o açúcar. Aí tem que, se for o caso, diminuindo. Se coloca uma colher hoje, amanhã coloca quase meia. Aí no outro dia, outra vez, mais uma semana, passa a colocar meia. Com um mês diminuindo, você para. É como se fosse um processo de... Se acostumar o organismo. É. Bom, vamos para mais uma pergunta, Rubens, enquanto aqui abre, que travou de novo aqui, mas eu vou, enquanto você vai respondendo, eu vou tentando aqui fazer. Johnny Peffer, Verdade Oculta 2, pergunta, Rubens, por que o povo, mesmo sabendo, com antecedência, sobre não praticar idolatria, e mesmo assim, aos... os... os... o quê? aos pátrica? Não entendi. Os praticam. Mesmo assim, pratica, mesmo sabendo com antecedência. Deve ser isso, né? É. É, olha, é igual hoje também, mesmo sabendo que deve não praticar iniquidade, as pessoas às vezes acabam praticando. A iniquidade e a idolatria é praticamente a mesma coisa. O que é idolatria? Você ter objetos de adoração que não é o Criador, né? E aí você tem santos da Igreja Católica, por exemplo. Você tem imagens de... de qualquer imagem sagrada, né? Imagem religiosa. E você tem ainda, é... o dinheiro. Está escrito também que amor ao dinheiro é idolatria, né? Porque o dinheiro é considerado Deus, ele é poderoso, é considerado o mamon. Então, Oliver, tudo isso é idolatria. Não é só a questão de... de pensar em católico adorando a Virgem Maria ou a Santa Aparecida. Essas coisas são idolatria. Bom, o Oliver deu uma escapulida, Caiu o sinal do Oliver, mas já já ele vai voltar. Foi por conta da... da questão envolvendo aí a... a internet, né? Que caiu. Tem bastante... já vi aqui bastante perguntas que eu gostaria de responder. eu estou aqui com o chat aqui do meu lado, estou vendo aqui desse lado, né? E já vi bastante coisa que eu gostaria de responder aí. Eu acho que daqui a pouquinho o programa vai ficar muito quente com essas perguntas boas aí que eu estou vendo aí, né? Está certo? Deixa eu falar de uma novidade para você, de uma loja virtual, totalmente funcional, completa, que é responsiva. Ela funciona em qualquer tipo de equipamento moderno, inclusive celulares, e você vai receber uma promoção muito especial. você que acompanha a gente. Olha aí. Há um bom tempo, eu venho alertando sobre a Revolução 4.0 e o estrago que ela vai fazer é na relação comércio no âmbito social, ou seja, trabalho, compra, venda, tudo isso será afetado pela Revolução 4.0. A venda de balcão, por exemplo, está com seus dias contados. As lojas físicas estão todas elas migrando para vendas online. As grandes empresas estão se preparando para a Revolução 4.0. E eu pergunto, e você? está preparado para um mundo totalmente digitalizado? O que eu faço aqui agora é te oferecer a oportunidade de você começar a adentrar nesta nova realidade. E para facilitar para você, nós estamos no final do ano praticamente. As vendas começam a melhorar a partir de agora. Eu vou te dar daqui para frente até 31 de dezembro de 2017, gratuidade total na sua loja virtual. Você vai pagar apenas 250 reais válidos de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2018. A sua loja virtual estará totalmente funcional. E hoje, como a tecnologia avança em direção aos equipamentos menores como celulares, a sua loja estará também habilitada para funcionar em celulares. é uma loja totalmente responsiva. As pessoas podem comprar de você pelo computador, pelo tablet, pelo notebook, pelo celular ou qualquer outro aparelho que venha ter conexão com a internet. Prepare-se agora. Adquira hoje mesmo a sua loja virtual com toda a funcionabilidade. Entre agora no site. Não espere para depois. Entre agora imediatamente no site sobre a loja virtual que é o tenho.com.br e conheça mais sobre isso. Aproveite porque eu vou te dar daqui em diante até dia 31 de dezembro de 2017 gratuidade total. E você vai pagar exatamente referente a 1º de janeiro a 31 de dezembro pela sua hospedagem no servidor Tenho e pela confecção da sua loja virtual. E tem mais. te darei por um ano o domínio inteiramente grátis. Não deixe para depois. Não espere chegar janeiro. Faça agora sua loja virtual porque as vendas começam a melhorar a partir de agora. E eu quero que você esteja dentro e não fora quando a Revolução 4.0 atingir seu limite. voltamos Oliver 20 horas 48 minutos 20 e 48 tamo aí. É, voltei voltei dei uma queda rápida da internet aqui acabou me desconectando mas já estamos de volta aqui para continuar esse bate-papo bem legal com o Rubens agradecendo a todos vocês que estão aí tá certo contribuindo ajudando para o projeto né o projeto não se esquece gente também dá seu like aí viu já vai deixando seu like também tá bom e compartilhando o vídeo aí para chegar para mais pessoas pessoas que nunca assistiram que nunca viram esse bate-papo que não conhece aí do trabalho do verdade oculta viu vai levando essa mensagem aí para o máximo de pessoas tá bom e a você que tem contribuído aí obrigado também tá bom e quem quer também está fazendo assim uma boa ação pode fazer pelo chat super chat ou se não conseguir fazer pelo super chat entre em contato com o Rubens com o número que está na descrição eu só oriento sempre não liga para o Rubens não faz ligação manda mensagem whatsapp pode ser áudio ou escrita manda mensagem ele vai te dizer como você vai fazer para poder fazer uma boa ação ou agora com essa opção que é o PicPay eu estou me mordendo aqui para conseguir fazer não está atualizando para mim mas daqui para o finalzinho eu acredito que vai dar certo e vai atualizar para mim aqui eu vou estar fazendo para ver como é que funciona bem o aplicativo ao vivo para vocês verem tá bom entrar aqui e daqui a pouco a gente consegue então vamos para mais uma pergunta aí Rubens o pessoal está perguntando a gente vai respondendo aqui tem mais uma aqui que é de quem essa aqui deixa eu olhar agora é de Rory enquanto você ajeita deixa eu mandar um abraço para um amigo aí das antigas que ajuda a gente há muito tempo que é o Alex D'Ambrosio Alex D'Ambrosio é das antigas isso aí muito obrigado obrigado pelo carinho meu irmão valeu pronto Rubão está aí dando o forte abraço alusão aí para o queridão deixa eu pegar essa pergunta aqui rapidinho mais um aqui do Medrigo né alô Medrigo um abração para você também viu grande irmão também o Johnny Péfer já foi feito essa pergunta já então vamos apagar essa aqui e fazer a seguinte a seguinte é do Ronaldo B Oliveira boa noite Oliver e Rubens olha só qual idioma que será falado no reino eterno depois da salvação existirá um único idioma ou será falado ou não essa é uma pergunta complicada né Rubens Oliver você tem um plano hoje que é um plano deficiente tanto que nós teremos um corpo glorificado hoje você tem um computador que é a tua mente você tem periféricos como se teria por exemplo o monitor o teclado o mouse né são periféricos do computador nossos periféricos é nariz é língua é olho tá certo é ouvido quando tiver o corpo glorificado cara não tem mais ouvido não tem mais língua não tem mais essas limitações humanas que a gente precisa ter para poder existir a existência não vai se basear nisso então não tem idioma a compreensão ela é automática sem precisar de um abrir a boca e outro falar sabe é outro procedimento é outro processo eu penso que não é o mesmo não tem idioma idioma único é aqui na terra quando tiver o anti-messias reinando Tatiana homem diz que será o idioma paralaxe é tecnológico né é uma tecnologia nunca antes alcançada talvez seja o que a gente entende hoje por telepatia né vamos colocar dessa forma para entender só mandar mais um para você abrir aqui o aplicativo enquanto você vai explicando direitinho olha só a sapoerigan pergunta batismo nas águas nas águas salvava ou seja antigamente quando se fazia batismo nas águas primeiro que essa palavra ela é puramente religiosa batismo nas águas ninguém viu nas escrituras falando sobre essas questões envolvendo essa termologia batismo nas águas viu nas escrituras que João Batista ensinava introduzindo as pessoas palavra não traduzida batizando então Oliver o que João Batista fazia era um ato é físico para explicar o que as pessoas não entendiam que era espiritual ele falava você não está sujo você não tem que entrar na água e tomar um banho para limpar a sujeira então é assim que faz você praticava coisas erradas igual os soldados que acharcavam as pessoas e pegavam propina vivam agora do seu soldo ou seja vivam do seu salário que já é justo que você recebe não achar que ninguém como hoje a polícia militar não estou generalizando mas 99% acharca as pessoas agora não para si próprio mas para levar para o delegado e para o comandante a coisa piorou muito nos anos 80 cada um se virava para si dos anos 90 para cá se não levar uma parte para o quartel está ferrado então quer dizer isso aí é pecado é isso que o João Batista falou que é pecado a pessoa está suja tem que se lavar disso não é se lavar tomando banho está certo era um método de ensinar as pessoas daquela época agora não é de maneira nenhuma uma atitude religiosa ligada a uma cerimônia a uma liturgia como é hoje a liturgia de hoje não tem nada a ver com aquilo ali João Batista lavava as pessoas elas iam embora cada um para a sua casa cada um para o seu canto até Estevam Felipe quando lavou Eunuco Eunuco seu saltitante foi embora seguiu o seu caminho não tinha negócio de vem para a igreja vou te lavar e você vai ser meu escravo aqui na igreja me dando 10% a vida toda até morrer não tinha não era a mesma coisa de hoje Rubens acho que eu consegui aqui vou apertar aqui deixa eu botar aqui no ar para ver se vai bota então adicionar captura captura aqui a imagem capturei já vamos ver se vai vamos ver ao vivo em tempo real um teste olha aí estou com 71 reais aqui já deixa eu ver quem foi que ajudou a gente mais aqui 71 reais significa desde o dia que começou até hoje viu acabei de fazer Rubens vamos ver se vai vamos ver se chega aqui está aqui chefe Flávio ele mandou para nós dois reais muito obrigado o chefe Flávio o Brito 61 o Tiago Maranduba o Brito 61 de novo o Diego Brown de novo o Andy 43 o Diego Brown Diego Brown de novo Diego Brown de novo Diego Brown de novo o Johnny Cabral foram as pessoas que fizeram boas ações até hoje de todos eles que ajudaram a gente aqui pelo PicPay está certo PicPay agora está aqui o último agora Washington Alves 23 não é o Oliver é o Washington Alves o Washington Alves ajudou aqui com 10 reais obrigado Washington Alves Washington Alves 23 beijão para o Washington Alves quem é esse Washington Alves pensei que era o Oliver Doria que ia me ajudar acabou o Washington Alves me mandando aqui 10 reais valeu tá bom Oliver com essa ninguém contava segredos revelados pelo PicPay isso aí foi foi a novidade né Rubens obrigado Oliver valeu olha que ele até dá um recibo bem legal eu achei interessante muito muito prático é bacana por aqui fica até fácil agora ajudar é Oliver porque é mais é simples esse aí deu trabalho porque você não tinha feito ainda foi configurando mas depois que pega o jeito aí vai facinho pelo PicPay né obrigado aí viu vou comprar mais um aqui Rubens vou comprar mais uma pergunta a Tatiana falou que o PicPay é X9 né dedurando os outros aí é uma moeda é uma moeda disse o Flávio Martins vamos ajudar a redução populacional vamos matar os iluminatis é já reduz um pouco eles né pelo menos reduz uma família se matar os iluminatis reduz 13 famílias sim Oliver é rapaz é uma ideia boa mais difícil é achar os caras né você acha assim fácil pois é eu tô falando fiquei feliz cara animado aqui com com o negócio aí do PicPay poxa muito legal cara bem facinho eu tava me batendo aqui mas rapidinho aprendi né consegui assim fazer com muita rapidez e instantâneo cara você viu que não demorou muito pra chegar aí né muito legal mesmo é instantâneo vamos pra mais uma Rubi vamos lá agora de Stefano Abreu né oba nosso Stefano a pergunta dele é meio assim cabeluda sabe Rubens é se o Messias não voltar o que faremos da vida eu penso que nós vamos morrer antes mesmo pois é é eu penso que a probabilidade da gente partir antes é e é aquela coisa Rubens até agora não voltou né vamos dizer até agora o Messias não voltou o que fazer é seguir fazendo o que ele pediu é continuar amando o próximo continuar sendo é uma pessoa justa com o próximo é o que precisa ser feito e o que deve ser feito é isso então se até agora não voltou né caso a gente parta antes dele voltar também que é o mais provável é continua fazendo isso viu é não erra quem faz isso não erra ô Oliver tem uma passagem que é dita assim caso para que saibas como se conduzir caso eu tardar né para que saiba como se conduzir na casa do criador que é a coluna da verdade né e cuja coluna é a verdade então quer dizer a gente vai sabendo como se conduzir é assim cara vai fazendo o bem sem olhar quem não prejudica ninguém que não prejudica as pessoas não é pecado vai seguindo sua vida e tá bom com certeza é exatamente isso viu pessoal aqui fazendo uma trocadilha aqui das palavras pergunta cabeluda tipo aí vem com aquela com aquela palavra que me pegaram daquela vez olha só cuidado tô ligado viu quem foi o Reginaldo Costa olá Reginaldo tem outros tipo assim Osmar Tubador aí quando tu vê Osmar Tubador já sabem que é o o Masturbador é não vai nessa pois é tô aqui esperto agora viu bom essa agora de Aparecida Oliveira eu achei interessante essa pergunta da Aparecida Rubens né porque é uma pergunta que assim nem todo mundo consegue se fazer mas principalmente quem tá saindo do sistema consegue parar e pensar um pouco sobre isso aqui ó Oliver pergunta Rubens por que o Criador permite tantas mortes terríveis principalmente com crianças o Criador permite tudo tá tudo permitido é que você você Oliver eu conhecemos o Criador o povo conhece o Deus do Cristianismo aí não entende o Deus do Cristianismo é aquele que você espera nele e ele vai te dar amanhã uma porta de emprego ele vai fazer cair dinheiro recurso financeiro do céu pra você ele vai abrir as portas desse mundo pra você pra alguma coisa tá certo ele vai impedir uma atrocidade uma maldade uma crueldade este é o Deus do Cristianismo espere nele você tá frito o Deus Criador do Criador da Terra cara ele deu pra nós o que ele se comprometeu pra vida aqui o ar a saúde o que precisamos que Paulo falou e melhor que isso o prêmio futuro a vida eterna no mais cara nós estamos é frito verdade é se caiu doente a tendência é morrer ainda mais por conta da indústria farmacêutica tá certo não tem como esperar no Criador pras coisas terrenas além do que ele já dá não tem como no Criador agora o Deus do Cristianismo você vai esperando enquanto der pra esperar quando não der mais se desespera e vira ateu porque este aí não cumpre nada do que promete o Deus do Cristianismo porque esse Deus do Cristianismo ele promete através da boca dos sacerdotes dele ele tem um monte de sacerdote padre, pastor todo mundo aí e esses sacerdotes desse Deus do Cristianismo fazem compromissos pro Deus do Cristianismo cumprir eles falam vai na minha igreja que Deus lá está operando maravilhas e lá você vai ser curado lá você vai ter seu problema resolvido vai na minha igreja eles falam isso então eles estão pregando esse Deus do Cristianismo que eles pregam que eles que eles são sacerdotes e esse Deus só decepciona esse aí agora o pai do Messias o Criador do Criador da Terra é outra questão esse aí se você quiser hoje pegar uma arma e sair matando aí sua família sair matando seus vizinhos você vai fazer isso Criador não vai está nem aí não se comprometeu em fazer nada a respeito disso nunca para nós ele se comprometeu com isso é o que nós conhecemos do Criador agora o Deus do Cristianismo na boca do seu sacerdote promete tudo e não cumpre nada esse Deus é o que eu chamo de vagabundo porque é vagabundo porque é tão vagabundo que eu mesmo trabalho para sustentar a minha casa o Oliver trabalha para sustentar a casa dele todos que estão aqui assistindo cada um trabalha para sustentar a tua casa mas o Deus vagabundo do Cristianismo não precisa que pessoas paguem a casa dele senão ela fecha é um vagabundo ou não é? é incompetente se fosse um Deus competente não precisaria de que seres humanos mortais cagões como nós tivéssemos que trabalhar para bancar a casa dele ele mesmo bancaria pelo menos a casa nem a casa dele que ele vai lá que você vai lá ver culto dele essas coisas cara o Deus do Cristianismo olha a verdade é essa é muito mais as pessoas pobres quanto mais pobre mais intenso é muito mais as pessoas pobres por ele do que ele pelos pobres cara é verdade não é? se você for ver a prática a Madinha tem falado para mim esses dias na prática não é isso? eu digo é na prática é isso é verdade a prática na prática do que você vê do que ocorre os pobres quanto mais pobre mais ajuda esse Deus do Cristianismo em dinheiro e continua do mesmo jeito não muda nada a Universal fala é tudo ou nada ou você dá tudo para Deus para receber em dobro ou você fica sem nada a pessoa dá nunca dá tudo porque sempre ela vai ter que receber mais para viver sempre está devendo a Deus aí o Macedo não fala você não deu tudo por isso é que ficou sem nada otário já brinca com o povo né rapaz já brinca ainda é rapaz infelizmente é uma realidade é uma triste realidade é uma triste realidade é cara as pessoas como você falou as mais humildes que ficam esperançosas de que vai cair do céu a solução o criador mesmo não é o Deus do Cristianismo falou assim do suor do seu trabalho viverá ele falou isso para nós ele não falou assim espera que eu vou te dar te dar o que uma roupa te dar um um carro te dar qualquer coisa física ele não falou isso ele falou do suor do seu trabalho viverá está certo então cara é o que o pai disse para nós nós temos que fazer isso aí houve um chamado pessoal falando testemunho de uma pessoa que é de uma igreja tal x ou b qualquer que seja ah rapaz eu minha vida mudou hoje eu tenho um carro hoje eu tenho ouve falar na televisão e tudo então isso faz com que a pessoa poxa rapaz se fulano conseguiu eu vou lá também eu vou lá e aí vou fazer o que for preciso para poder alcançar também essa benção aí de um carro novo uma casa nova uma empresa né abrir empresa tal e aí chega lá Rubens disposto a fazer qualquer coisa aí o pastor pede o que for Rubens né pede o dinheiro pede a casa pede o carro né como a gente viu semana passada a situação do camarada que a mulher pegou uma economia que ele estava guardando aí né para fazer o investimento e pegar todo o dinheiro e entregar na mão desses caras quer dizer porque também houve uma ganância da parte da pessoa né eu vejo assim Rubens que a ganância não é só da parte do pastor é também da pessoa que está ouvindo ali porque se deixa influenciar achando que dando tudo que ela tem em dinheiro para aquela igreja para aquele pastor ela vai receber de Deus o dobro o triplo que é assim que eles falam né Rubens então é pessoas também tem uma parcela de culpa né não estou aqui para defender os pastores não mas as pessoas se deixam enganar muito fácil eu também concordo Oliver e eu quero só ressaltar aqui para quem está assistindo a primeira vez que quando eu falo Deus vagabundo na minha mente não está uma visão ou um pensamento de xingar como agredir né o vagabundo que eu digo é aquele que não trabalha aquele que não tem uma uma um recurso próprio mas depende dos outros né que é a figura do vagabundo então quando eu falo Deus vagabundo é porque se ninguém limpar a casa dele fica suja ele não pega nenhuma uma porcaria de uma vassoura para limpar a casa dele cara tá certo se ninguém pintar a casa dele fica sem pintura se ninguém abrir a porta da casa dele Oliver para as pessoas entrarem e serem salvas ou ter um encontro com ele as pessoas não vão entrar porque nem abrir a porta ele abre é incapacitado e se alguém não pagar o aluguel para ele a casa dele fecha entende então é um Deus tão vagabundo tão inoperante é tão inexpressivo que eu não sei porque as pessoas mantêm um Deus desse precisa ser mantido rapaz a figura a figura de Terá pai do pai do do Abraão que na época era Abraão é exatamente o contexto hoje desse tema religioso em que o pai dele Terá mantinha algumas estátuas de deuses e Abraão ficava indignado com aquelas estátuas de Terá e dizia por que manter esses troços aí se não te dá nada você tem que cuidar limpar carregar para lá para cá e pelo que eu li eram estátuas grandes não era os Baalins Baalins são aquelas estátuas pequenininhas os Baalzinhos Baalins da Bíblia é Baalzinhos imagens pequenas não as estátuas de Terá pela narrativa eram grandes de Terá tinha que carregar aquilo para um lado para o outro levar limpar limpar o local que ele está ali limpar o outro e colocava comida cara colocava comida para as imagens Wesley Gomes muito obrigado meu irmão Wesley muito obrigado mesmo pelo carinho Ralf alô Ralf fez duas boas ações aí muito obrigado Ralf pelo PicPay está aqui você está vendo aqui do meu lado aqui o Ralf PicPay obrigado meu irmão eu estou falando aqui vou complementar essa fala bem rápido para não tomar tempo só dizer para as pessoas o seguinte o Terá pai do Abraão ele mantinha um deus vagabundo ou deuses vagabundos que não faziam nada era ele que fazia pelos deuses dele e colocava comida botava um pratinho de comida igual o espiritismo faz a Umbanda para as imagens dele comer e um dia Abraão ficou injuriado com aquilo o que ele fez um dos deuses tinha um machado na mão ele pegou o machado daquele deus da mão do deus da estátua e quebrou todas as outras e colocou o machado na mão do maior e quando Abraão chegou o Terá chegou e viu aquilo Abraão falou para ele olha olha o que aconteceu por conta da comida aí ó o maior o machado quebrou os outros todos olha ele com o machado na mão lá o Terá falou Abraão você não está vendo que isso é imagem de barro ela não se move e aí como é que você fica alimentando imagem de barro acreditando que isso é deus então Oliver as imagens de barro de Terá é figura hoje do deus que é incentivado para que as pessoas adorem no cristianismo esse deus no cristianismo não é o criador do céu da terra não é o pai do messias as características não são as mesmas a característica do pai do messias é que ele é autossuficiente ele faz por ele próprio ele é o eu sou eu sou significa que não tem ninguém para ajudar ele ele próprio é ele ele é onif onificiente né ele é todo não é pouco nem parte ele é todo poderoso cara mas o deus do cristianismo não pode ser o pai do messias porque esse não é todo poderoso esse briga com satanás pela nossa causa o pai do messias cara ele mandava satanás e satanás obedecia e até hoje manda e satanás obedece satanás quando queria fazer alguma coisa pedia a ele ao pai do messias pelo relato da escritura e até hoje eu creio que pede agora o deus do cristianismo é o deus da batalha que briga com satanás pela nossa causa satanás brigando para atrapalhar e ele brigando porque ele tem que brigar medir forças ele não é todo poderoso ele é um tanto quanto poderoso agora misteriosamente ele tem força para brigar com satanás mas não tem para cuidar da casa dele de vez em quando parte da casa dele cai em cima dos fiéis dele e mata todo mundo aí que é a ironia eu acho que o evangélico se estiver me ouvindo agora algum deve parar para pensar isso espera aí o Rubens pode ser herege o Rubens pode ser do capeta o Rubens pode ser qualquer coisa mas que está falando uma verdade está o deus do cristianismo não protege nem quem vai na casa dele porque de vez em quando diazaba o teto e cai um monte de gente já vi relatos e mais relatos de ônibus cheio de crentes que caiu no ribanceira que bateu que matou todo mundo que morreu todo mundo que ia para o culto já cansei de ver então é um deus vagabundo que não protege a si próprio não cuida da sua casa não varre a sua casa precisa das pessoas para varrerem não abre a porta da sua casa precisa de homens para abrir e ainda deixa o pessoal morrer é pior do que os deuses de Abraão de Terá pai de Abraão pois é fazendo assim um comentário em cima disso eu li aqui a Luana Silva Gonçalves Souza ela coloca assim há outras religiões piores mas vocês só falam das evangélicas Rubens eu não creio que haja outra pior não eu não creio que haja outra pior e eu vou dizer a você por que cara porque as outras Oliver não são camufladas como é o cristianismo olha imagine que você vai passar num local Oliver que tem um bicho peçonhento você está no campo está andando e tem uma cobra e a cobra está bem na rua você vai ver a cobra ali na rua ou você vai numa atitude que eu não considero normal matar a cobra eu não mato né mas você vai parar vai passar do outro lado vai pegar um pau empurrar ela pro mato ou vai matar mas você sabe que ela está ali porque ela está na rua que você está passando e você está vendo agora imagine você entrar na beira da estrada e a cobra está ali no meio das folhagens eu pergunto qual é mais perigoso qual é mais nocivo a cobra na rua onde você vê ou a cobra escondida no meio da folhagem camuflada a camuflada então uma religião camuflada Oliver é muito pior do que uma religião explícita você quer adorar Maomé ah não adora porque só tem como profeta não importa você quer ter Maomé como profeta ele é messias que morreu por nós não então vai ter o Maomé ué quer praticar o xintuísmo o que é xintuísmo ah não sei vai pratica você quer adorar Shiva vai adora agora o cristianismo se camuflou de quem serve ao messias mas não tem como servir ao messias porque ele não é servido de mão de homens eles servem a mitra quem fala isso para nós me desculpe a sinceridade é porque não sabe que está adorando a mitra o deus sol romano não está adorando o messias que morreu no madeiro está defendendo uma causa da religião protestante da católica que é a mesma coisa voltada para o deus mitra e não para o messias que morreu no madeiro o hebreu aquele hebreu não está não está a pessoa está camuflada achando que é o messias porque até o nome é jesus mas jesus não é o messias o jesus é mitra as pessoas não sabem disso por isso quando vê o rubens e o oliver falando de uma religião como o cristianismo se sente mal porque acha que está adorando o messias que morreu por nós o filho do criador enquanto está adorando o mitra deus romano que é o mito oliver se você está vendo a cobra ali na rua poxa até vale ó gente está passando aqui cuidado olha lá a cobra lá agora vale muito mais ainda você dizer ó cuidado nesse cantinho aí porque eu passei ali ali naquele cantinho ali da rua tem uma cobra ali camuflada aí você tem uma necessidade muito maior de orientar as pessoas para que as pessoas não passem ali na beiradinha para não ser picado pela cobra que está na beira do caminho está certo é o caso do cristianismo a gente fala também das outras da cobra no meio da rua mas fala muito mais da cobra camuflada que eu acho que é muito pior por isso que eu disse que o cristianismo não tem dúvida é pior do que qualquer outra coisa é boa explicação e assim bem 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 claro das colocações porque o grande perigo é esse né Rubens você está entrando numa coisa acreditando de todo o coração de toda a sua força que aquilo ali é o que tem que ser feito é aquilo ali que vai te salvar é aquilo que vai te levar até o pai quando na verdade não é o perigo é esse né gente então as outras como o Rubens falou bem claramente né você percebe logo que já tem algo errado e até mesmo é claro eu sigo a Buda eu sigo a não sei o Malmé tá tudo já falando a quem é que serve né já as outras não as outras ou essa aí no caso é evangélica não cara é um grande um grande perigo mesmo deixa eu fazer mais uma pergunta agora vou pegar aqui do do WhatsApp né o pessoal também tá interagindo aqui ó deixa eu mandar um abraço pra Júnior Rodrigues ouvindo a gente Luciano de Camaçaria a Rosa Lúcia também Zanzoni já foi falado dela aqui ela mandou pra mim que eu pergunto no WhatsApp a Virginia Lima falou tô ligada ouvindo aí o Rubens obrigado Virginia que com a Sari um forte abraço viu alô Virginia também o Tiago da Nova já falei vamos aqui a pergunta primeira do Júnior Rodrigues depois eu vou pra de Rosa boa noite amado irmão Oliver gostaria de fazer uma pergunta sobre aquela passagem de Mateus 24 sobre a fuga para os montes que o Messias disse orai pra que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado o que o Messias quis dizer com isso é Oliver eu não creio que a fuga que o Messias relatou é plano é para o futuro eu penso que é aquela perseguição que houve em Roma no ano 70 em que as pessoas tinham Macabate esqueci o nome da pessoa que fez uma um levante contra Roma e tinha no meio também um outro Jesus não o nosso Messias outro homem que chamava Yahushua que fizeram um motim contra Roma e Roma mandou uma tropa de elite para invadir Jerusalém e acabar com o templo e matar muita gente foi a invasão do imperador Tito conhecida no ano 70 eu penso que falava dessa época sabe Oliver não da da vida futura por isso esses avisos aí na minha visão olha o Flávio Martins como faço para participar do WhatsApp bom eu não sei qual WhatsApp está falando Flávio se for aqui das perguntas é meu número o pessoal tem aí e manda para mim a pergunta aqui ao vivo tá bom mas se for para falar com o Rubens e mandar uma mensagem no WhatsApp o número está na descrição eu acredito que seja o grupo do Prepares que a Jéssica coordena se for esse é só fazer um contato com a Jéssica pelo próprio aqui pelo próprio chat eu quero até pedir às pessoas Oliver cara é tanta gente mas tanta gente que manda WhatsApp para mim pedindo para entrar no grupo e eu já passo o dia cara às vezes respondendo a um monte de gente a mesma coisa e é chato você ter que responder 50 vezes não é porque você está prepotente ou qualquer coisa do tipo é porque cara é quase que inviável você 70 vezes 80 vezes ficar repetindo no microfone é a mesma coisa escrever eu não escrevo aí eu não consigo nem enxergar para escrever é clicando e falando sabe olha manda um WhatsApp para entra no chat entra no chat entra no chat eu parei quando eu vejo aqui que está perguntando sobre como fazer para entrar no grupo eu já nem respondo eu só apago entende porque não dá conta é muita gente estou pedindo a você que está assistindo aqui encarecidamente quer entrar no grupo do prepare seja bem vindo mas fale com a Jéssica ela todo dia a noite quando ela pode ela faz isso aqui voluntariamente ela está aqui aqui participando do chat fala com ela que ela coloca porque é ela quem coordena o grupo deixa eu abraçar aqui o pessoal que está ajudando a gente com o superchat ele que todo dia ajuda a nós todo dia o Célio Gazella já está por aqui alô Célio obrigado meu irmão pela força aí e também aqui no PicPay Oliver no PicPay o pessoal está me ajudando a gente estamos com 82 reais no PicPay muito obrigado a você do PicPay e agradeço também agora o Engenharia Tecnologia também ajudando a gente Engenharia Tecnologia esse negócio toda hora fica fechando aqui eu não sei programar para deixar aberto obrigado Engenharia Tecnologia e também a Telemensagens Acalanto obrigado pela força Telemensagens Acalanto muito obrigado sim Oliver vamos lá deixa eu só registrar aqui o pessoal foi eu não lembro quem foi que perguntou meu número aqui perguntou qual o zap de Oliver pode passar tá aí eu acabei de escrever viu no chat aí é muito fácil é o 71 eu não coloquei esqueci de colocar o 71 988-3268-98 tá bom pode anotar pode mandar mensagem aqui que na medida do possível a gente vai fazendo foi o Flávio não foi Flávio não foi outra pessoa não lembro agora quem foi fugiu aqui mas tá aí tá tanto no chat eu acabei de citar também não esquece de colocar 71 né que é o prefixo aqui da Bahia tá bom vamos lá vamos lá Rubens pra mais um aqui vou fazer mais um do do WhatsApp aqui que é da Rosa viu Dória tem uma pergunta que não foi feita o homem que era paralítico há 38 anos 38 anos que tipo de pecado ele poderia cometer se ele era deficiente deu pra entender Rubens aí não eu não sei do que que está falando a pessoa tinha um problema e porque cometeu pecado até o cego que foi cego de nascença não cometeu pecado nenhum pra estar cego o Messias explicou sobre isso não é porque o cara ficou cego é assim Oliver a religião evangélica não estou dizendo que é o caso da pessoa por favor quem fez a pergunta não entenda isso mas a religião evangélica diz assim se você sair da igreja vai ter uma praga em cima de você uma maldição uma dificuldade alguma coisa que o diabo vai fazer porque o diabo quer que as pessoas fiquem na igreja olha a contradição eles estão dizendo que o diabo quer que fique na igreja porque se sair o diabo vai atacar então o que acontece é a pessoa quando tem uma dificuldade pega uma doença alguma coisa eles falam viu saúde da igreja o diabo tomou conta tá certo então é uma coisa comum achar que um problema físico ou um problema que a pessoa passa nesse planeta financeiro saúde qualquer coisa seja uma atribuição porque largou a igreja da mesma forma também quando vê um paralítico na escritura o religioso imagina é porque um pecador ficou paralítico se não fosse pecador se teria gozaria da máxima saúde entende não vou dizer que a visão da pessoa que fez a pergunta mas é comum o sistema religioso falar isso tanto que na própria escritura foi perguntado ao messias quem pecou para que ele nascesse assim né e o messias falou ninguém pecou então o paralítico era paralítico porque era paralítico de repente brigou com alguém alguém quebrou a perna dele quebrou a espinha dele sei lá né ou nasceu paralítico uma deficiência na hora na hora da formação aí cara tem muita coisa agora um cara paralítico ele peca tanto quanto que não é paralítico porque até com pensamento se peca desejar o mal quanto o próximo é pecado só pensou mas já pecou tá certo o messias falou se você olhar mal intencionado para a mulher do teu próximo você já cometeu com ela adultério você já pecou então o pecado é por pensamento por atos ou é por alguma conduta imprópria da pessoa assim se o cara for paralítico nada impede dele pecar antes durante ou depois entende opa agora sim beleza beleza vamos comprar mais um aqui essa foi da Rosa Lúcia né foi feita a pergunta aqui pelo whatsapp e também tem um recadinho aqui do irmão leonardo alô leonardo aí também ouvindo viu deixa eu colocar aqui o áudio dele Rubens ele fala pra gente que assim esses dias tá muito frio aqui na Bahia tá frio pra dedé eu não sei como é que tá em São Paulo lá sempre frio né mas aqui uns 18 eu acho 18 né aqui tá muito frio ventando bastante não tá igual naqueles dias que tava querendo voar as telhas aqui não mas tá ventando viu e aí ele fala aqui ó pede pra mandar um recado pras pessoas né terem assim uma atenção também com os animais né os cachorros tão largados na rua tal deixa eu passar o recadinho dele aqui rapidinho Oi boa noite Oliver Oliver manda um alô lá rapaz manda um alô aí pra mim por favor relacionado a questão voltado pra pra os animais pra cães e gatos que ficam abandonados na rua né esses animais que sofrem dor de cabeça nesse tempo frio doente né um problema de saúde e são abandonados na rua então eles sofrem bastante com esse tempo chuvoso e frio abandonado na rua manda aí um alô pro pessoal aí pra alguém se ver algum dá um apoio dá um dá um abril aí dá uma dá uma força pra um animal aí dado o recado do Leonardo né em relação aos animais que né possivelmente estaria aí né Rubens jogado em algum canto né como a gente sempre vê pelo menos aqui minha cidade volta e meia você vê os animais aí deixado na rua brigando Oliver a situação dos animais da Bahia é triste agora a situação dos animais de rua de São Paulo é pior aqui em São Paulo tem dois tipos de animais de rua o tipo de animal homem que não tem um pingo de respeito por ele a sociedade e também o sistema jogando água neles de madrugada que ocorre aqui e aqui tem um animal que não é menor do que o homem na minha visão nem maior é do mesmo jeito é animal do mesmo jeito nós todos somos animais e carecemos também de viver é que é o caso do animal vamos dizer cachorro o cão agora o animal gente o animal homem aqui em São Paulo mesmo jogando água fria nele alguns morrem ou não mas não há uma determinação para caçar e matar mas o animal cachorro ele é caçado toda noite e é morto toda noite a televisão nunca fez uma matéria sobre isso mas aqui Oliver cachorro de rua não sobrevive a prefeitura recolhe leva para o matadouro aí eles falam uma palavra mais amena sacrifica faz um sacrifício uma oferta a deuses sacrificar é oferta a deuses eles matam os animais matam não tem canil municipal tem matadouro municipal de cachorro matadouro em todo município São Paulo ABC matadouro de cachorros eles matam os cachorros aqui inclusive eu estava com o Silvio fazendo uns trabalhos na época mesmo da campanha e tinha uma mulher que ele tinha levado para casa dela dois cachorros já tinha lá mais dois e agora estava cuidando escondido no mato de mais alguns cachorros e ela falava não pode ficar andando na rua tem que ficar lá no mato escondidinho porque eles passam pega e leva para matar e ela estava com pena porque uma cachorra estava prenha para dar luz aos cachorrinhos e não tem dó pega com cachorrinho pega prenha pega qualquer um leva e mata então aqui em São Paulo pelo que se percebe não tem cão de rua não tem nenhum passando frio porque a situação de passar frio aqui de ter misericórdia não é com relação aos cães mas aos homens e mulheres e crianças que são moradores de rua tá certo inclusive aqui em São Paulo a guarda civil municipal ela proíbe as pessoas de dar comida aos mendigos eles tomam os cobertores nós mostramos imagens aqui deles tomando cobertores do cara aí que sabe o que acontece Oliver vou falar aqui rapidinho para não tomar tempo gente assim quando é feito um fragrante de alguma da internet de alguém que pode publicar isso e mexer com a opinião pública aí o sistema se camufla de bom samaritano para os holofotes por exemplo foi fragrado pessoas filmaram a guarda civil municipal tomando o cobertor os cobertores de um homem de rua aí o prefeito daqui que é um garoto propaganda é um almofadinha só sabe criar factóide e querer fazer propaganda porque ele é jornalista foi logo para a televisão não nós não apoiamos essa prática foi erro de alguém que fez isso então vamos dar um emprego para esse homem ah ele deu emprego para esse homem faz daquilo uma propaganda a favor dele e a mídia pô ele é bonzinho ele deu emprego para o homem porque foi fragrado filmado e caiu na opinião pública mas enquanto milhares desses que não são filmados que não são vistos a ordem que sai de lá de dentro mesmo é arregaça aí olha agora os caras saem molhando os mendigos na rua morador de rua e morrem inclusive algum por hipotemia frio demais aí vai de novo para a TV fazer propaganda dizendo que é moço bom e que não apoia aí Oliver tem gente dando comida sopão para esse pessoal e a guarda civil pega em fragrante é um crime ajudar o próximo aí de 20 30 40 ações dessas que eles impedem uma delas da tilt porque é o padre quem mandou e o padre liga direto para o cara que comanda o negócio que é o coronel o coronel que é nomeado pela prefeitura ele é coronel é uma coisa agora ele é nomeado pela prefeitura tem outro cargo recebe para isso para comandar a guarda municipal aí o padre que é também vamos dizer poderoso é o Vaticano liga direto para o coronel e fala que porcaria vocês estão impedindo o meu pessoal de fazer propaganda da igreja católica dando sopa aí o coronel vai fulano recolhe todo mundo e vai para a imprensa e diz não foi errado que ele estava fazendo de impedir de dar comida do pobre errado mas a ordem que são de lá é para impedir mas como foi o padre que pediu então cara isso aí dá nojo da raiva da agonia da revolta entende de ver essas canalias que eles fazem mas é justo o pedido do amigo que pediu em prol dos cachorrinhos né Oliver nas cidades que tem cachorrinho é bom que as pessoas né façam essa boa ação pelos animaizinhos como se fazia como se faria para os seres humanos né não tem diferença entre o ser humano e os animaizinhos somos todos seres vivos né e até as plantinhas é é verdade eu fiquei assim meio que tudo que você falou aí eu fiquei meio com o boquiaberto primeiro dos animais coitados que são sacrificados né aqui vamos dizer assim ainda se vê cachorro nas ruas realmente né talvez existe até essa essa ação mas vamos dizer assim de uma forma bem menor né talvez e o pior de tudo é os moradores de rua cara né que já começou isso é já na ordem mundial cara né quer queira quer não é né Rubens não sei porque o cara já está lá com frio né que está na rua molhado né Rubens sem cobertor sem cobertor já se alimenta mal com fome cara entendeu com estômago roendo de fome cheio de úlcera pessoa já doente já com o organismo todo debilitado pô cara é muita covardia poxa terrível a gente fica com fome um dia Oliver já viu como é que é ruim ficar com fome fica com fome um dia sem comer não é porque não tem o que comer porque por algum motivo não comeu é horrível cara é terrível terrível mesmo é vamos aqui as perguntas né obrigado aí pelo pelo pela mensagem do irmão Leandro Leonardo 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 que é deixa eu ver quem mais chegou aqui ele está agradecendo né tá bom valeu também deixa eu fazer a pergunta aqui de quem essa aqui já foi feita deixa eu apagar essa aqui agora é do também já foi feita tchau Rubão quatro anjos que estão no rio Eufrates a pergunta do Medrigo essa aqui eu não sei responder não sei se o Rubens está em conhecimento disso aqui Rubão manda aí pra ver quatro anjos que que estão no rio Eufrates já foram soltos não é quatro anjos não é verdadeiro não é literal né são figuras de linguagem pra mostrar o que vão acontecer no apocalipse mas o importante do apocalipse Oliver não tenha dúvida é a marca da besta é esse que as pessoas tem que evitar se tocou trombeta se houve selo se apareceu os anjos do rio isso tudo é são detalhes o importante mesmo que todo mundo tem que estar atento é a marca da besta Oliver e é nessa que a maioria vai sambar se o anjo apareceu ou não a gente não vai com isso ter a perdição eterna tá certo se tocou a trombeta ou não não vai perder a vida eterna agora se botar a marca da besta perde a vida eterna perfeito perfeito eu penso que apocalipse todo é pra um alerta cara a marca da besta não ir após a besta e aí eu volto até a falar do assunto que a eu não lembro agora a pessoa que tocou dizendo ah por que vocês falam tanto da da religião evangélica porque é disso aí também os primeiros a incentivar né vamos dizer assim a usar um chip que a gente não tem certeza mas tudo mostra tudo indica segundo que tá escrito que esse chip vem a ser a marca da besta então os pastores são os primeiros a dizer olha usa tem nada disso é balela é mentira é conversa então por isso aí e muitas outras coisas é um motivo a mais pra gente poder tá realmente falando dessa religião dessa principalmente né que ela é terrível cara terrível é aparecido oliveira fala assim ó o pai disse tive fome não me deixe de comer tive frio e não me vestiste seria com os cachorros não isso é uma figura de de entendimento pra poder dizer que é quem está precisando né exatamente não é o problema social óleo a escritura cara o criador o messias ele é tão fantástico nas colocações dele quando ele fala do bom samaritano né é uma questão você vê que de oportunidade né passava por ali casualidade não tinha alguém procurando os outros pra ajudar e ser essa figura de de herói não existe lugar nenhum nem que existiu um imagine um superman cara que de graça fica rondando a cidade um batman com o próprio recurso financeiro deles pra poder ajudar a velhinha ajudar isso é história dos estados unidos porque batman estados unidos o a mulher maravilha estados unidos o capitão américa o superman estados unidos tudo é o estados unidos que sai por aí de graça ajudando os outros essa imagem deles mas essa figura de verdade não existe então na escritura nós vemos o messias relatando a oportunidade que teve o bom samaritano ele teve oportunidade foi oportuno da mesma forma a gente entende que é a oportunidade de poder ser útil pra alguém mas não é que você vai sair por aí pra resolver problema social do planeta até porque se você for mais rico do Brasil você não consegue resolver não é verdade? por vários motivos inclusive por um deles que o povo é desonesto se você der alguma coisa pra um que não foi porque foi a possibilidade casualidade oportunidade do momento mas porque você procurou alguém pra você ajudar pô cara vai aparecer na sua porta agora centenas que não precisa de ajuda pra pedir sua ajuda porque tu acha que tu é otário tu é um cara bom é confundido hoje em dia com ser idiota aquele cara ali é idiota ele tá dando a fortuna dele pra qualquer um vou lá pegar uma parte então não é assim o messias é sábio ele não falou isso vai pra rua e resolve pra mim todo mundo você que tem muito dinheiro porque o problema da maioria é financeiro não falou o que ele falou é não diga volta-te mais tarde te darei tendo tu convosco agora é questão de oportunidade trabalhai para que tenha com o que servir a quem precisa quem precisa é quem? qualquer um? tá todo mundo precisando? não aquele que tem a oportunidade de você ajudar e você não ajuda você peca aquele que pode ajudar ele não ajuda peca né Jessiquinha Ferreira menina do drone voador lembra que nós temos um drone de presente pra Jéssica? ela já mandou foto pra mim do drone eu quero ver a imagem dela voando com o drone vou até postar aqui se ela mandar pra mim mas eu acho que ela não vai mandar não que ela vai ficar com vergonha de tacar o drone na parede ou então agarrar na árvore ela mora lá no mato a Jéssica é igual uma campaneira como é que chama uma pantaneira igual a pantaneira lá do Pantanal só vive no mato então vai voar lá no mato daqui a pouco o drone acha um ninho de passarinho lá um ninho da cegonha ou o ninho da saracura e vai pousar lá no ninho fala aí Jéssica o nosso amigo aqui José Carlos ele mandou mensagem pra mim aqui agora deve ter adicionado meu número aí que eu acabei de falar também né boa noite meu amigo Oliver eu me chamo José Carlos me coloca no seu grupo de Whatsapp né se for o grupo do Prepare-se você vai procurar essa moça que Rubens acabou de falar é a Jéssiquinha tá bom pra te adicionar no grupo Prepare-se tá bom meu irmão eu não adiciono tá bom então você fica à vontade procura ela aí ela deve estar por aí no chat e já passa seu número ela te adiciona lá tá bom quem foi outro que mandou aqui foi só ele mesmo que mandou pra mim foi uma mensagem então deixa eu fazer mais uma pergunta aqui enquanto isso Ian Oliveira Carvalho irmão Rubens explique por favor é Santa Ceia do Nosso Salvador é a de Coríntios é a de Coríntios e a bronca no apóstolo Xau entendi bem aí essa bronca no apóstolo Xau Rubens eu não sei também não Oliver eu sei que não tem Santa Ceia isso eu sei a Santa Ceia vai acontecer de forma que não é física né a gente vai é saber que existe um um prazer de cear com Messias na glória chamada a Santa Ceia do Senhor essa é a Santa Ceia na glória então aqui não tem Santa Ceia olha só essa pergunta aqui interessante da Bruna de Oliveira viu Rubens Bruna de Oliveira pergunta no México tem religiões mistas né é por exemplo Virgem Maria com Jesus Cristo mesmo assim Deus nunca vai abençoar pessoas que confiam em Virgem Maria Rubens o que tem a ver não tem a ver isso nada a ver o Criador derrama as suas bênçãos não é chuva o pastor fala jogar chuva nos outros porque o povo odeia a chuva é nessa hora ele fala que é tipo assim Oliver Deus joga chuva você quer levar uma chuvarada em cima de você então Deus joga chuva em cima dos bons e dos maus agora bênção Deus só dá para quem é protestante você tem ideia do que eu estou falando o pastor não chega a dizer com essas palavras mas o que ele está falando é isso você quer ser abençoado aceita Jesus você quer receber bênçãos aceita Jesus agora quando está escrito que o Criador abençoa os bons e os maus eles não colocam a palavra traduzida eles colocam aliás eles colocam a palavra traduzida chuva Deus faz chover em cima de bons e maus mas ele não vai ele não vai dizer que o Criador joga derrama suas bênçãos sobre bons e maus por quê? porque para receber as bênçãos tem que estar na igreja se for mal vai receber a chuva sendo que a palavra usada é a mesma na escritura então respondendo a quem fez a pergunta Oliver o Criador derrama suas bênçãos sobre bons e maus quais são as bênçãos que o Criador derrama Oliver o ar que os bons respiram que os maus respiram não vem falar que dinheiro porque os maus tem muito mais dinheiro do que os bons e é lógico imagine um cara mau que assalta os outros e não trabalha tá certo? ele vai ter dinheiro que não era dele ele vai roubar ele é mau mas vai ter mais dinheiro do que outro imagine alguém que é pastor que tira dinheiro dos outros enganando em nome do Criador vai ter muito mais dinheiro do que os membros porque o pastor tem 100% cada membro tem 10% aliás 90% porque dá 10% para ele vai ter mais dinheiro do que todo mundo é matemática isso agora os maus em termos do que os pastores anunciam ou falam tem muito mais bênçãos financeiras do que os bons é óbvio se alguém escravizar o outro em troca de comida e der um salário de miséria vai sobrar muito mais dinheiro para ele como patrão ele é mau vai ter mais dinheiro vai ser mais abençoado na linguagem protestante o próprio Valdemiro quanto ele tira do povo todo mês para dar para o dono da TV ele tira do povo para dar para o dono da TV porque ele não ora o Espírito Santo para o Espírito Santo tocar no coração do dono da TV e converter o dono da TV ué se o cara eu estou falando Valdemiro mas sirva para os outros se o cara tem tanto poder de Deus assim porque não consegue converter o dono da TV para o dono da TV deixar ele fazer programa de graça mas ele tem que tomar dinheiro dos membros para dar para o dono da TV não é verdade e ele fala claramente é para pagar o programa ué então Valdemiro ora para o Espírito Santo converter o dono da TV ué para ele não cobrar mais o dono da TV se quiser pode não cobrar pode a TV dele porque cobra tão caro porque sabe que sai dinheiro fácil da igreja e o Valdemiro é um cara que não pode ficar sem a TV senão a casinha de cachorro dele desaba sem propaganda como ele vai ter tanta gente atrás dele eu falei Valdemiro para dar um exemplo pode ser os outros todos eles Malafaia todos tem programa na TV então Oliver o criador faz chover sobre bons e maus traduzindo o criador derrama suas bênçãos sobre bons e maus isso não depende da pessoa ter matado 28 crianças covardemente assassinado bebês ou adorado imagens indiferentemente disso vai ter as bênçãos do pai do mesmo jeito agora a pergunta partindo de religioso não sei se é o caso de quem fez a pergunta está querendo dizer que recebe a bênção como eles falam que orou a Virgem Maria e Deus abriu a porta que foi na igreja fez um jejum e Deus abriu a porta que fez uma novena e Deus abriu a porta que subiu de joelho a escadaria e Deus fez uma abriu uma porta uma promessa para a igreja católica para o santo ou uma campanha na igreja evangélica um propósito e Deus abriu a porta ou deu um dízimo ou deu uma oferta e Deus abriu a porta se parte de um religioso na cabeça está isso que a bênção é essa que pedindo por exemplo através de uma campanha protestante ou pedindo através de uma imagem ou de uma promessa para uma santa no caso da católica Deus deu aquilo que precisa ir para a terra aí é uma pergunta totalmente equivocada de vinda né de um conceito de um pensamento religioso perfeito deixa eu só mandar um abraço aqui para Dionis 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 Soares Silvano Oliver manda um ablô para a minha para a minha amada Aparecida Dias aí Aparecida um forte abraço aí tá aí seu alô viu para você e toda a família Dionis também Diógenes é Diógenes não Diógenes Diógenes Soares Silvano viu tá dado seu alô meu irmãozão viu para você para Aparecida brigadão viu e deixa o nosso Leonardo também mandou mais uma mensagem aqui só para completar acho que a questão dos animais aí Rubens rapidinho tá boa noite Oliver boa noite o Rubens Rubens é Leonardo né eu sou ativista na questão voltado para a proteção aos animais então eu eu tenho analisado e observado o seguinte que existe muitas casas né casas religiosas templos que supostamente afirmam ser casas de Deus e tenho notado que essas religiões aí não tem feito nada para para o cuidado para com os animais eu queria que você implicasse um pouco nessa questão como é que é qual é a visão né que se tem uma vez que se crer que essa é a casa do pai essas religiões e no entanto esse pai ou digamos esse Deus ele não faz nada para proteger esses animais que vivem aí abandonados né na rua chegou aí Rubens para ouvir bem é ouvir bem mesmo Oliver a questão é que as igrejas evangélicas elas não tem propósito social nem com o ser humano quanto mais com o cachorro né aquilo que eles fazem de departamento social essas coisas de serviço social é só para propaganda não é de verdade para resolver nada só anúncio só divulgação só propaganda de um trabalho social recuperação de doentes essas coisas né agora se não cuidam de ser humano o cara vai cuidar dos cachorros é uma esperança falha eles não vão fazer isso e cachorro não dá dízimo o cachorro é igual o negro Oliver porque o negro não entrava na igreja porque tinha se ou era escravo no período da escravatura ou era recém saído da escravatura não tinha dinheiro então não deixava negro entrar na igreja isso é fato tá certo eu talvez tenha feito a colocação mal porque a gente está aqui ao vivo falando né falei negro é igual cachorro eu tenho que complementar né na visão do pessoal religioso protestante do período é é é da escravidão e e pós escravidão era esse o conceito o negro não entrava na igreja por que não entrava porque não tinha dinheiro era não era economicamente viável entrar na igreja protestante a católica já tinha permitido antes mas também no princípio não deixava os escravos ficavam numa partezinha fora da igreja que não dava pra ver o padre nem o altar porque o altar era santo e os escravos não era gente eles ficavam ali pra levar uma água pra lavar o pé pra limpar os pés do dono pra limpar a bunda do dono quando fosse no banheiro fazer cocô na igreja mas não podia participar da missa isso é fato isso é no Brasil até uns tempos atrás né 1800 e pouco aí no período de 1888 que libertou os escravos é é nesse período as igrejas evangélicas que já existiam no Brasil não a a pentecostal mas as outras não permitia cara a entrada de negros ficava do lado de fora é não tem não tem nenhum tipo de vantagem né pra eles não tinha né hoje até hoje passa a ter vamos dizer assim né mas os animais coitadinho não tem né tem nada que ofereça a eles pra ter lucro né então não é interessante pra eles cuidar dos animais vamos aqui pra mais uma pergunta agora e vem um comentário cadê agora foi não lembro não vi ah tá pulou deixa pra lá vamos ler a pergunta aqui se eu ver o comentário eu faço medrigo santos quais tipos de pecado conduz para que o perca a salvação é eu não saberia dizer exatamente quais nós lemos que aquele que blasfemar contra o espírito santo né não terá o pecado perdoado né eu não digo que blasfemar contra o espírito santo olha são as pessoas que acreditam que o espírito santo hoje seja isso que tá aí porque eles apenas aprenderam assim eu penso que foi quem realmente blasfemou né no passado mas quem somos nós pra dizer né é uma pergunta pecado é transgressão transgrediu tá transgredido é uma pergunta difícil de responder assim né é bate pronto é tá aí a pergunta do medrigo né ele acabou de fazer essa pergunta aí deixa eu ver aqui mais uma mais uma mais uma essa agora que é de Bruno da Silva Oliveira mais uma vez né deixa eu apagar essa aqui logo não essa aqui ah tá não eu pulei ah sim apaguei já agora é da Rosa Lúcia Zanzoni novamente olha Rubens vou perguntar ah que peninha né caiu o nosso queridíssimo Oliver ah que peninha mas vai voltar viu faltam oito minutos ele vai voltar porque Felipe batizou o Eunuco enquanto o Oliver não chega porque Felipe batizou o Eunuco porque o Eunuco pediu tá certo o Eunuco falou pra ele assim ó tem água aí o que impede de que você me introduza nela e foi lá e pronto e dali foi embora o Eunuco existia esta prática de lavar as pessoas ensinando-as de que era pecador e que agora deveria deixar o pecado né o Eunuco saiu saltitante foi embora seguiu o seu caminho e foi feliz né ele era um supervisor dos tesouros ele era um bispo a palavra é a mesma usada só que na Bíblia protestante não tá escrito bispo porque na igreja protestante eles querem dizer que bispo é só quem é da religião protestante ou católica quem é cristão aí botaram superintendente do tesouro da rainha sim Oliver pode continuar agora meu irmão é deu uma queda de novo aqui deixa a gente perdido mais uma vez enquanto isso tava aqui mexendo também nas cores aqui voltou vamos lá tá caindo pra caramba hoje né mas tá dando pra fazer a pergunta foi na verdade de Rosa Lúcia Zanzoni né ela perguntou assim Rubens vou perguntar de novo você desejaria né desejaria atingir uma meta mundial pra despertar as pessoas pra verdade é uma pergunta bem pessoal né Rubens não tem meta né Oliver você vai semeando de tarde de dia de noite porque você não sabe qual vai germinar se essa aqui ou aquela ali igual Jeremias falou né semear de manhã de tarde à noite porque não sabe qual vai prosperar se essa ou aquela então a gente vai semeando mas não tem uma um objetivo fechado né entendi inclusive o o Renandro Brunelli né o Jaime Solo fala assim eu nunca sou feliz porque não fui obrigado a dizimar e ofertar se fosse hoje batizado depois é obrigado a dizimar e ofertar ninguém fica feliz ele tá brincando aqui tá bom Oliver só tava lendo aqui o comentário do Renandro Brunelli né Rubens continue fazendo esse trabalho maravilhoso um grande abraço né é carinho aí da pessoa que já entende né Rubens sabe o que que realmente esse trabalho tem né de benefício pra o ser humano em geral e com isso tem sempre contribuído né o Renandro e muitos outros aí né e todo pessoal que sempre acompanha também de certa forma é claro contribui porque tem levado essa mensagem pra mais pessoas né tá importantíssimo com certeza é agora da Bruno é agora sim do Bruno não essa já foi deixa eu ver peraí a pergunta é muito parecida acho que esse Bruno da Silva deve morar no México viu Rubens mas uma vez ele pergunta no México eu já vi pessoas adorarem a santos com Jesus Cristo é verdade se adorar a santo Deus castiga as pessoas que são católicas castiga nada Oliver não tem essa coisa de castigo não o pessoal pensa que é assim tu faz aqui na terra as coisas e Deus vai te te castigando aqui e ali e lá não é assim que funciona o que acontece é uma condenação que é pior do que alguma coisa ruim aqui na terra ou boa qual seria o castigo aqui na terra botar uma doença no cara fazer ele perder o emprego que seria o castigo não é esse o negócio a questão é se você transgride você peca você faz a vontade de satanás e satanás se aproxima da pessoa tá certo agora é que há um castigo do criador pela pessoa ter pecado com idolatria por exemplo não vai ter o criador castigando aqui não tem isso e a pessoa também peca com essa idolatria porque às vezes não sabe não é de forma deliberada porque não sabe que é pecado tá enganado uma boa parte delas aliás uma boa parte dos protestantes já foram católicos uma boa parte né e na época que era católico rezava pra Maria pior que é né vou pensar então olha outra coisa se a pessoa prejudica o próximo eu penso que por exemplo um pastor ele pratica iniquidade porque leva as pessoas a adorar outros deuses e prejudica muita gente pode inclusive causar a perda da vida eterna é gravíssimo esse mal tá certo prejudica muita gente agora se alguém adora a imagem e for condenado por isso só prejudicou ela própria pergunta qual é pior alguém que adora a imagem é um pastor evangélico por exemplo um idólatra da católica tá na situação pior do que um pastor evangélico pra quem o messias vai dizer abertamente apartáveis de mim maldito vós que foram idólatras da igreja católica é isso em teu nome nós não expulsamos demônios em teu nome não demos vista cego em teu nome não fizemos paralítico andar apartáveis de mim maldito porque em verdade nunca vos conheci vós que praticais a iniquidade né a situação cara dos pastores líderes religiosos é pior do que quem do que de quem é da igreja católica e adora a imagem perfeitamente bem claro né e o próprio messias que diz isso né é o próprio messias que diz isso olha João Alexandre primeira vez né é fiz uma oração pedindo benção ao pai simplesmente veio uma palavra em minha mente que falava que parte tenho eu com as coisas desse mundo trabalha e conseguirá conseguirá foi um comentário não foi nem uma pergunta se foi piada é uma boa piada e se foi verdade é uma boa verdade não é verdade porque isso é real eu penso que se o criador falasse falaria isso cara bem colocado eu até achei que fosse uma pergunta lendo agora que eu vim perceber que foi um comentário eu penso que o criador falar para a pessoa em sonho vai falar isso mesmo falaria assim dá seu jeito o problema é teu dá seus pulos pois é não teve uma foto que a gente publicou há muito tempo olha deu até um vídeo com uma criança toda ruimzinha a criança pobrinha magrinha aí fala o que que essa criança fez de pecado para Deus o Deus do cristianismo abandoná-la desse jeito não sei se tu viu esse vídeo que nós publicamos muito tempo atrás e quando eu vi a primeira vez tinha me emocionado realmente muito forte é um vídeo pequeno não chega a ser mas sabe muito profundo mesmo uma criança inocente cara magrela morrendo de fome miserável por que o Deus do cristianismo deixou ela assim se é uma criança inocente na verdade estranha não é o criador não é o Deus do cristianismo que deixou ela assim é o pai nosso criador que não prometeu nada disso para ninguém e não prometeu nem dar vitória Rubens como está no tema aí porque a gente veio muito falar disso Deus vai te dar vitória isso aí seria alguma coisa baseada no que está escrito no que o Messias prometeu Rubens também o criador não deu vitória ao filho dele sobre os algozes a vitória que o filho dele conquistou no madeiro foi sobre o pecado mas não sobre os algozes dele para os algozes ele perdeu ele pediu ao pai ainda mas o pai não deu vitória nem para ele os algozes dele os religiosos os líderes venceram ele naquela e agora vai dar vitória para o protestante porque aceitou Jesus e passou a alimentar a casa de um Deus que é tão vagabundo que não consegue manter a própria casa é complicado olha fica aí mais difícil ainda é por isso que eu sempre digo poxa a pessoa pega a bíblia para ler coitado pela primeira vez aí não entendo nada não entendo nada porque é diferente o que é dito pelos líderes religiosos e o que está escrito nunca vai entrar em concordância muito dificilmente você vai conseguir fazer com que alguma coisa tenha sentido porque o que fala é uma coisa e o que está escrito é outra aí a pessoa sabe de uma coisa eu prefiro ouvir o pastor falar e aí cai no engano no engolto que eles sempre levam as pessoas para estarem sendo enganadas e com isso claro sempre buscando lucrar disso para mais uma já está finalizando aqui já deu 10 e 1 essa aqui é de Bruno também mais uma vez da Silva Oliveira ele pergunta o dízimo tem nas igrejas católicas também tem dízimo tem tem sim é é menos assim enfatizado do que na igreja evangélica ou tem a mesma proporção de pedido tem que dar na igreja evangélica existe uma vou dizer pregação mesmo uma pregação religiosa mais incisiva mais intensa sobre o dízimo eles repetem exaustivamente que quem não dá 10% do que ganha na mão do pastor está roubando a Deus eles falam isso direto o versículo de Malaquias 3 10 é o mais conhecido por qualquer evangélico Malaquias 3 10 pode lembrar nenhum outro mas Malaquias 3 10 eles lembram porque é o mais repetido então a católica não usa tanto esse subterfúgio até porque Oliver quer saber de uma grande verdade a esmola na igreja católica diz uma oferta é só para inglês ver não é para manter a igreja que mantém a igreja são verbas do governo é verbas que a igreja já tem há muito tempo é falcatrua que entra são as fábricas de armas que a igreja tem as indústrias petrolíferas é todo o monopólio que eles têm é isso que mantém eles a igreja evangélica do Macedo se não for o dízimo e a coleta de dinheiro a igreja do Macedo a igreja não fala o império dele fale mas a igreja católica não fale nunca mesmo ninguém dando mais nada a ela porque ela já roubou todo o dinheiro todo o ouro que tinha nos impérios passados está tudo no Vaticano eles tem bancos que não acaba mais então as molas ali é só para inglês ver pois é olha o Valdecido Santos está aqui falando assim o Oliver sorteou um CD do Arrocha olha rapaz tem um bocado aqui tem de Arrocha tem de Forró tem um monte tudo para sortear aqui na rádio e Baiana adora Arrocha o ritmo Arrocha inclusive é uma variante do Brega um Brega mais moderno o Arrocha só lembra aí Rubens que isso não quer dizer que eu escute não eu não escuto isso aqui não pode até tocar na rádio tem uma rádio popular que toca tudo quanto é música popular até o que você não gosta de que tocar mas toca porque tem que tocar vamos dizer assim um funk de repente um universitário isso você mesmo tocaria de bom grado é Lígia Urbana isso eu não tenho dúvida sem sobra de dúvida aí tocava o dia inteiro um dos locutores aqui da rádio Tiago Mix ele colocou um especial da Lígia Urbana aí rapaz foi sucesso aqui viu muito bom o pessoal acompanhou eu mesmo e assim eu que gosto de ouvir é rock se pudesse só tocava rock só que é uma coisa assim é uma coisa a mim gosto meu eu pra mim ouvir muito rock mas pra você ouvir você não vai tocar na rádio você toca na sua casa aí porque a rádio é pras pessoas não é pra você perfeito mesmo então é isso Rubens olha deixa eu só dar uma passeada aqui rápida deixa eu ver olha pergunto o dia tem mais uma pergunta aqui só pra fechar Rubens tá bom fica à vontade aí a gente agradece o pessoal também né pergunta no dia de São João festa junina fui convidado a ir uma festa mas é numa igreja católica então Deus vai ficar animado se nós não ir a festa na igreja católica entendi bem Rubens a colocação assim da foi do Bruno é da quermesse né da igreja católica a quermesse né não entendo a festa da igreja católica ela não é exatamente uma festa vamos dizer a quermesse não é exatamente uma festa religiosa em si né por quê porque não tem liturgias religiosas na festa tem samba ou pagode ou forró tem música comum né é uma festa mundana vamos dizer assim pra igreja católica ou protestante é uma festa mundana uma festa do mundo né eu eu não saberia dizer até onde vai a questão do pecado de de impiedade a de iniquidade por estar numa festa da quermesse que às vezes nem é na igreja é na praça pública né em que pese a igreja também está na praça é uma fusão do estado com a a religião né sei lá cara não saberia agradecer aqui o pessoal né por estar nos acompanhando mais uma vez aqui muita gente né e sinto-se todos abraçados que não vou conseguir falar aqui o nome de todo mundo gente né mas assim o Rubens vai agradecer agora também o pessoal que pôde contribuir que pôde ajudar né com a quantia tanto pelo PicPay agora mais uma opção pra vocês e também pelo Superchat e querendo também fazer uma de outra forma é só entrar em contato com o Rubens no WhatsApp sem ligar só mandando mensagem então Rubens eu já agradeço a você Rubens desde já mais uma vez é sempre um prazer conversar com você aprendo muito não só eu mas todo o pessoal né então assim não tenho palavras nem medidas pra agradecer toda essa dedicação que você tem pra tentando né alertar as pessoas despertar da mentira tanta mentira que tem no sistema religioso e no sistema que é o mundo obrigado valeu Oliver obrigado pelo carinho eu falei da igreja católica Oliver mas quis de mencionar uma coisa existem padres da igreja católica que vivem exclusivamente da coleta tem padres até que rateia dias né a missa de tal dia é de um a missa de outro dia é de outro porque eles fazem votos de pobreza eles trabalham pra Roma trabalham pra Vaticano mas nem todo é artista né como o padre Marcelo Rossi nem todos eles são milionários então uma boa parte ou a grande parte deles mesmo né é igual você ver por exemplo um negro americano que toca rap milionário mas nem todos os negros americanos tocam rap e são milionários é pessoas dos morros do rio um monte deles é funkeiro milionário mas nem todos são funkeiros que cantou de funk e por consequência milionários também padres alguns são milionários mas a grande maioria passa dificuldade e vive também um pouquinho da coleta o que eu digo é que o Vaticano não precisa dessa coleta como por exemplo o Macedo precisa da coleta dele né ó agradecendo a tele mensagem acalanto obrigado Washington Alves Austin Alves Doria é o H Ralph é Ralph né Ralph o chefe Flávio o Thiago Maranduba e o Brito 61 obrigado mesmo e também o Diego Brown pelas ajudas que deram através do nosso PicPay tá certo obrigado aos nossos mantenedores ajudadores de hoje patrocinadores bons acionistas engenharia e tecnologia Célis Ganzela amigo da antiga Wesley Gomes Alex Ambrósio Renandro Brunelli da Silva um dos mais intensos né apoiadores aqui do projeto Leoni Lima que vem apoiando bastante também e entre outros aí Cristi RBT e outros obrigado valeu Oliver toma um abraço rapidamente aqui um amigo que acabou de acessar aqui é o Júnior Brasil cantor aqui na cidade de Dias Dávila viu obrigado pelo carinho ele tá na escuta falou poxa qualidade é muito massa tá aqui ainda elogiando assim o nosso bate-papo obrigado pelo carinho viu Júnior você também é sempre bem-vindo aqui de Dias Dávila conhecendo o trabalho do Verdade Oculta né aqui com o nosso irmão Rubens valeu então um abraço a todos aí Oliver fiquem todos na paz do Criador e amanhã nós estaremos de volta às oito da noite com a programação normal que nem que é semana Oliver você vem um dia pra participar comigo ao vivo aqui à noite às oito de repente ah não sei como é que vai ser que eu vou fazer cirurgia amanhã depois da manhã aí teria que ser amanhã se você puder ou semana que vem amanhã que seria que horas oito então amanhã tem programa às oito é dá sim a gente vai vendo aí breve tá bom a gente vai se falando pelo zap obrigado Oliver valeu vou te contar que tem um iluminati por trás do flúor na água que bebemos o flúor é um veneno tóxico pesquisa no google dá uma procurada no google qual o ácido mais forte do mundo você vai achar que é o flúor anti-amônico o flúor é extremamente tóxico ele é a matéria mais agressiva que tem na natureza um iluminati chamado andréu melão fundador e dono da alcoa ele é a maior empresa de alumínio do mundo ele era chefe da saúde pública nos estados unidos nessa época ele teve a terrível ideia de pegar o dejeto da indústria de alumínio que o flúor é o maior dejeto que tem que a indústria de alumínio produz e jogar na água com o pretexto de diminuir as cares aí sem isso sem nenhum trabalho científico sem nenhuma pesquisa que até hoje não tem tem sim sobre o flúor tópico que é colocado na boca na fase de maturação de uma criança ela ajuda a diminuir as cares agora o flúor na água não ajuda tá agora eu te pergunto quantas pessoas você conhece que não tem care ou são poucas ou nenhuma porque praticamente todo mundo tem care então eu te pergunto por que que a gente vai colocar tanto flúor em tanta água se só bebemos menos de 1% porque isso é um lixo a gente tá tomando lixo da indústria do alumínio então eu te digo não use pasta com flúor e muito menos beba água com flúor no próximo vídeo eu te ensino como fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí